Bom dia a você, conectado conosco no evento digital LWT Storytelling na Indústria 4.0. Sou Thiago Privieiro, Red Comercial Edmartin na LWT. Boas-vindas a todos que nos acompanham hoje. Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, esse evento digital acontece em substituição a um dos nossos eventos regionais. Esse presencialmente realizado todos os anos na região de São José, esperamos em breve poder regressar aos nossos eventos presenciais e abraçá-los a todos, nossos clientes, parceiros e amigos. Agradeço também em nome da direção da LWT, do nosso CEO Vitor Jacobi, aos nossos parceiros da SOU, Stratas e Desmaterializing. Nosso agradecimento ao nosso time que trabalhou firme todos esses dias para que esse evento seja muito rico em conteúdo e que faça sentido ao dia a dia de vocês. Você já nos conhece, mas não custa lembrá-lo, a LWT é uma empresa 100% nacional, com atuação em todo o território brasileiro, com mais de 20 anos de experiência e profissionais certificados pelas empresas que representamos. Somos representantes da SOU para comercialização, implantação de soluções PLM e 3G Experience, como Catia V5, Catia V6, Senovia, Delmia, Catia Composer, entre outros. Somos parceiros Stratas e Desmaterializing. Então, de sistemas de manufatura aditiva, impressoras 3D, distribuidores da Materialize para revenda do software médicos, certificados pela DASO como um parceiro de treinamento. Este selo de qualidade nos transforma em um dos poucos parceiros da SOU no mundo, considerado pela própria empresa como um centro de excelência, que pode administrar treinamentos exclusivos com o mesmo nível de qualidade dos cursos aplicados pela desenvolvedora. Por isso, posto isso e desejando que a sua experiência conosco seja incrível nesses três dias, reforço que terça, hoje, dia 28, nosso storytelling é focado na indústria aeroespacial, dia 29, amanhã, na indústria automotiva, e dia 30, na quinta-feira, desculpem, no setor industrial e de equipamentos. Hoje, temos como convidado especial para abrir o nosso evento, um reforço de peso diretamente da França, o senhor Rémi Germain, da DASO, gerente sênior de vendas para a indústria espacial. Germain, bonjour, perdão pela minha pronúncia em francês, muito obrigado, é muito legal tê-lo conosco, será um prazer ouvi-lo, te passo a palavra e seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu acredito que eu conheço alguns de vocês, para aqueles que não me conhecem, vocês certamente vão reconhecer o sotaque bem francês, espero que não vai atrapalhar o seu entendimento da apresentação. A ideia de hoje, eu tenho 10 minutos, para não falar muito de produtos da DASO, mas realmente para compartilhar com vocês a nossa visão de onde está a indústria aéronautica, aérospacial hoje, no meio desta pandemia, e o que temos para oferecer como iniciativas para as empresas do setor, para a retomada, para a nova normal e para se preparar das próximas crises. Então, a apresentação é três partes, primeiro o mercado mudo, como certeza, a reconstrução do ecossistema e algumas iniciativas para as suas empresas para conseguir um sobreviver e, dois, ter uma nova dinâmica depois dessa pandemia. Próxima página, por favor. Obrigado. Então, aqui temos uma visão muito legal, que vocês podem achar nas páginas da ICAO, que é uma das associações mundiais de tráfego de passageiros. E vocês podem ver algumas informações interessantes. O gráfico que está lá em cima, na esquerda, mostra o impacto das crises ao longo do tempo no tráfego aéreo. E vocês podem ver que cada vez, depois de uma crise, o tráfego voltou mais ou menos no normal, em uma curva que parece que continua. Porém, desta vez, como os números que vocês podem ver na direita, da baixa do tráfego internacional e da baixa do tráfego nacional, a crise é muito mais profunda do que temos visto antes. E, na esquerda abaixo, vocês podem ver os diferentes cenários da volta à normal. Então, agora estamos bem começando a retomar, o tráfego começa a crescer de novo. Mas podem ver que tem várias formas de curva. Uma curva em V, que seria uma retomada rápida, e uma curva que é mais em L, que é a curva vermelha, que é uma retomada mais devagar, e que, qualquer seja o cenário, nunca mais vai voltar no normal de NX, e o que chamamos de novo normal, new normal. Próxima página, por favor. Então, aqui o interessante é que vem de um site de consultor de negócios, que se chama Roland Berger, que é muito bom, e eu convido vocês para ver as páginas deles, é muito bom, geralmente. Eles fazem algumas sugestões de visibilidade do futuro da indústria, como o gráfico que está... Algumas questões? Não? O gráfico que está na esquerda, podem ver que hoje temos no mundo 22 mil aviões comerciais voando, e a projeção para novos aviões, alguns vão se aposentar, e temos que fabricar novos para os aviões que vão se aposentar, e tínhamos antes do Covid, a necessidade de suportar o crescimento do trafego, e tínhamos a necessidade de manufaturar, de fabricar 22 mil aviões em 10 anos. Hoje, a situação não é a mesma, como certeza, essa capacidade adicionada vai desaparecer, porém, vai continuar a necessidade de trocar os aviões, para aviões mais novos, mais sustentáveis e mais seguros. Então, a indústria tem um futuro ainda, vai baixar, com certeza, vai ter impactada, com certeza, mas, eu vou comentar depois, vai ter novas oportunidades para vocês, fornecedores, diversificar seu negócio. Na parte de direita, vocês podem ver também como vai se reorganizar a indústria, então, tem algumas iniciativas locais de governos que vão ingitar dinheiro dentro da indústria, nos Estados Unidos, através de programas militares, por exemplo, os aviões de decolagem vertical, na França tem um plano de suporte à indústria aeronautica, para Air France, para Airbus, etc. E esse dinheiro vai ser para consolidar e reorganizar a cadeia de fornecedores, para ficar certo que vamos continuar a poder fabricar aviões, vocês sabem que o Moe e, Moe e, ele só mencê fabrica 20% de valor do avião, 80% de valor, vem da cadeia de fornecedores. Proxima página. E aqui, basicamente, qual é a proposta? É divers, depois dessa nova configuração, de entender quais são as prioridades do segmento, quais são as prioridades da indústria, e divers como podemos, como a nossa plataforma 13 de experiência, e a plataforma 13 de experiência, nas novens, neste caso, como podemos, suportar a digitalização dos seus negócios, para poder ser mais forte, nesta nova norma. A primeira coisa, e alguns de vocês podem viver isso hoje, já, neste período de lockdown, e poder continuar a trabalhar desde casa, conectado na plataforma de engenharia, conectado na fábrica, etc., etc., sem ter que ser presente no trabalho. Então, e para conseguir dar continuidade nos negócios, é importante, poder ser conectado nos negócios, de qualquer lugar, e não somente pelo celular, mas pelas plataformas de negócios. Segundo ponto, e conseguir, certamente, alguns contratos vão desaparecer, a sucessão de maus notícias, como a parada do 1380, a parada do 630, 630 Max, o Covid, e uma sucessão de notícias ruins para a industria, mas, como certeza, vai ter algumas novas oportunidades, de desenvolver negócios, mercados da defesa, sempre crescendo, e depois da crise social, depois da crise económica, vai ter crise social, e vai ter tensões militares, e necessidade de fabricação de novos programas militares. Então, dá para um fornecedor se posicionar nesses contratos. Contratos espaciais, são contratos estratégicos, de 30, 40, 50 anos, para a frente, e não vai sofrer da crise. Também, a nova mobilidade, hoje, eu vi uma matéria da Embraer, anunciando o começo de testes virtuais de voo do Embraer X, então, isso é uma industria que começa a ser séria, temos muitos clientes que trabalham com isso no mundo, e eles começam a envolver fornecedores, e também tem projetos de organizar de uma maneira nova ao interior dos aviões para conseguir a volta do passageiro num environmento seguro. E isso pode dar também trabalho para os fornecedores. E para conseguir se posicionar nesses novos negócios, é importante ter agilidade a responder RFP, a responder, sim, a RFP. E a plataforma é uma ferramenta muito boa para conectar todos os colaboradores, todos os especialistas que podem contribuir a uma resposta de RFP, com a estrutura de um projeto de resposta RFP, e com todas as ferramentas para poder desenvolver tecnicamente e digitalmente uma resposta RFP, responder mais RFP e, mecanicalmente, ganhar mais. Depois, claro que uma das prioridades é de continuar a produzir o que está para entregar ao cliente, porém, como custo o menor possível. Então, optimizar as operações, preparar melhor o processo de manufatura, então, reduzir a preparação do processo de manufatura, reduzindo as barreiras entre as disciplinas e entre os departamentos da empresa para ter uma melhor continuidade digital da informação dentro da empresa e melhor comunicar com os clientes. E isso, através da 3D Experience Platform, temos todos os temos todos as vantagens, diter, todas as ferramentas na mesma plataforma, e diter, no caso da 3D Experience Platform, uma plataforma que está adoptada por 90% dos fabricantes de aeronaves no mundo. Um ponto importante também, como esta variação de volume de fabricação e uma reorganização da empresa como riscos de custos ligados e a 3D Experience Platform também vai trazer ferramentas importantes e elementos tecnológicos importantes para ajudar a acelerar a implementação de processos de qualidade como AS90000 como APQP temos dentro da plataforma ferramentas de gestão de projetos, ferramentas de gestão da informação de produtos, ferramentas de gestão de documentos que vão ajudar a planejar melhor seu plano de qualidade e responder às necessidades do APQP. E finalmente, como já falei, é importante entregar para o cliente o que está planejado mesmo se é mais baixo que é previsto e para isso vai ter que optimizar os recursos para ter um gasto menor e continuar produzir o que está planejado. Para isso, como certeza o mundo digital vai ajudar a testar novos processos de fabricação, optimizar processos de fabricação, ganhar tempo de uso de máquinas de usinagem, por exemplo, ou melhor agendar e planificar a fabricação como ferramentas dedicadas de planejamento e agendamento de fabricação e como algoritmos poderosos para poder optimizar o uso de seus recursos na sua fábrica. Então, estamos entrando em um novo tempo. A muito curto prazo, acreditamos que esse sistema tem alguns elementos tecnológicos para ajudar vocês a se reorganizar, a se posicionar melhor neste novo mercado e nesta nova normal. E o time da LWT no Brasil está lá para ajudar vocês a entrar mais nos detalhes e eu acho que é o assunto todo dia dessa apresentação. Aqui termina a partir da minha apresentação. Algumas perguntas ou queremos guardar as perguntas para o fim? Muito obrigado, Nini. Muito obrigado por compartilhar conosco a visão da sobre a indústria espacial e defesa. Agora, peço licença aos senhores para apresentar os nossos palestrantes de hoje. Alguém aperta a câmera noé. Vinícius, o nosso treinador e analista técnico na da sua abordando o tema processos para melhorar a capacidade do seu departamento de engenharia. O Gabriel Soares, nosso analista técnico Stratas na LWT falando sobre o tema aplicações de uma aplicadora aditiva para a indústria espacial. E o Gabriel Souza, nosso analista técnico na LWT com o tema processos para melhorar a sua capacidade nos departamentos de arquitetura e processos do PCP. Então, vale a sua palavra O Gabriel Soares, E aí Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, se cuidando nesse momento de pandemia, nesse momento difícil. Hoje nós vamos apresentar para vocês um pouquinho da 3D Experience, plataforma para a indústria aeroespacial de defesa. Nós vamos contar um story telling, contando alguns dos processos que vocês têm em suas companhias. E a gente vai mostrar soluções para resolver algumas dores e mostrar alguns drivers de negócios para alavancar os seus processos. Primeiro eu gosto sempre de falar do nosso legado. Como que a gente chegou até aqui, explicar um pouquinho da nossa solução. Tudo começou em 1981 com o 3D, com o design 3D. A das suas sistemas em 1980, na década de 80, desenvolveu o CATIA, que é tão conhecido no mercado da aerospace, para desenvolvimento de modelos 3D virtuais. Em 1989, essa demanda já era crescente, além de produzir o 3D, surgiu a necessidade também de desenvolver o digital mock-up. Desenvolver todo o seu produto em um ambiente completamente virtual, sem a necessidade de desenvolver protótipos físicos. Em 1999, essa demanda aumenta também. Por quê? Quanto mais você modela no 3D, maior a quantidade de arquivos que é necessário gerenciar. E aí surgiu a demanda de ter um software, ter uma solução para gerenciamento do ciclo de vida do seu produto. Então, tudo que foi modelado, tudo que foi montado, todas as aeronaves e automóveis feitas até aquele momento, surgiu a necessidade de gerenciá-lo, gerenciar esses documentos. E hoje, em 2012, nós temos aí a plataforma 3D Experience sendo desenvolvida para a Dassault, uma plataforma de negócios, onde a Dassault juntou tudo o que tem de melhor, desde a parte de modelamento CAD, desenvolvimento de protótipos virtuais e gestão de produto. A plataforma 3D Experience é uma plataforma de... A plataforma 3D Experience é uma plataforma de negócios e know-how. É um ambiente colaborativo que vai trazer um divisor de águas e vai inovar e trazer um novo jeito de colaborar na sua companhia. Nós, na plataforma 3D Experience, trabalhamos com setores. Então, se a gente olhar aqui o logo da 3D Experience, nós temos o setor norte, que é o quadrante social e colaborativo, onde a gente tem todos os aplicativos para gestão de produtos, gestão de projetos, gerenciamento de qualidade e respostas às propostas feitas para os nossos clientes. No quadrante OSH, nós temos os aplicativos 3D, aplicativos de modelamento, como a gente já conhece o Catia, o SolidWorks também, desenvolveu o quadro da Dassault Systems, e todas as nossas soluções para modelamento e design. No quadrante sul, nós temos os aplicativos para simulação, para realidade virtual, para poder simular o nosso produto e validá-lo antes mesmo dele ser posto no mercado, antes mesmo da manufatura, validar o nosso produto no próprio ambiente virtual. E no quadrante leste, os aplicativos de informações inteligentes, onde a gente consegue ler informações, trazer essas informações em dashboards, captar essas informações e entender em quais drivers, em quais momentos a gente deve atuar para ter o nosso produto robusto lançado no mercado. A 3D Experience é uma plataforma, então todas as soluções das suas sistemas que vocês já estão acostumados a trabalhar, como o Catia, como a Enovia, o Simulia, o Delmia, o Margarida, o Algo, eles estão dentro da plataforma 3D Experience em formato de aplicativos. Então a gente consegue acessar esses aplicativos de uma maneira muito simples, de forma colaborativa e integrada. Mas a 3D Experience, ela não é somente para a indústria Aerospace. Hoje a 3D Experience e a da Sociedade, a gente consegue atender 11 indústrias no mercado, nós temos soluções para todas elas. Claro que o foco hoje, a nossa apresentação, são soluções para Aerospace, para Aerospace Defense, mas nós temos nos próximos dias agendados também as soluções para a Transportation Mobility e Industrial Equipment. Quais são os valores da 3D Experience? Por que a da Sociedade lançou no mercado uma plataforma de negócios com as suas melhores soluções dentro dela de forma colaborativa e integrada? Para trazer valores. A primeira forma dos valores que a gente tem são os valores para a indústria. A da Sociedade desenvolveu uma plataforma para atender a indústria com soluções, com experiências, com processos. Então, temos soluções para 11 indústrias e dentro dessas soluções, a gente traz valores para a sua empresa com diversos processos que a gente vai abordar hoje. E abaixo disso, também temos os valores para usuários. Por quê? Dentro da 3D Experience, disponibilizaremos roles, funções e aplicativos para que os usuários realizem determinadas tarefas de acordo com os trabalhos necessários para aquela função. No nosso mercado, a Airspace Defense, a gente segmenta algumas indústrias. Por quê? A da Sociedade estuda essa indústria, segmenta ela para entender quais são os desafios, qual o comportamento de cada um desses setores e trabalha isso de forma segmentada para poder atuar melhor e atender de forma mais assertiva cada um desses setores. Então, no primeiro setor, que é o das montadoras, das OIMs, nós temos ali toda a cadeia de montadoras, incluindo aviões comerciais, jatos, aviões militares, helicópteros e as aviões de nível leve. A cadeia de fornecedores, que é a maioria dos nossos clientes, nas regiões que a gente atua, que é toda a cadeia de fabricantes e fornecedores que trabalham, os tiros 1, 2 e 3 que trabalham com as nossas montadoras. Cadeia de propulsão, que é totalmente dedicada à construção de motores para aeronaves e aviões. E o espaço de defesa, o segmento de defesa, que inclui toda a questão de instituições governamentais, setores de administração de defesa, incluindo até armamentos. As companhias aéreas, as airlines, também a gente consegue ter soluções para suportá-las dentro da FG Express e todo o mercado espacial para cobrir toda a questão de satélites, veículos de lançamento e operações no espaço. Esses são um exemplo dos nossos clientes no mundo. Então a gente vê que o setor aeroespacial, ele é praticamente da sua systems, então a gente consegue atender e atende os maiores clientes do setor. A gente pode visualizar Boeing, Airbus, Embroer, Bombardier, os mais conhecidos, Saab, que a gente fez na recente compra dos caças. Então desde a fabricação de aeronaves, até a fabricação de motores, e toda a cadeia de suprimentos e fornecedores do setor aeroespacial. Por que a gente atende? Qual é o cenário? Por que a gente tem esses segmentos? Porque a Adasso, ela compartilha dos valores do setor aeroespacial. Qual que é o primeiro valor que a gente compartilha? Inovação. A gente quer trazer uma plataforma de negócios totalmente integrada e colaborativa para trazer inovação aos seus negócios, trazer inovação à forma como vocês modelam e gerenciam seus projetos e todos os seus departamentos dentro da sua empresa. Rentabilidade. Trazer uma maneira de gerenciar seus projetos, gerenciar seus recursos e ser cada vez mais rentável. Flexibilidade. Poder atender cada vez mais projetos, responder cada vez mais rápido esses projetos para que você possa atuar em diversos segmentos da indústria aeroespacial e ser flexível. Qualidade. A gente sabe que o setor aeroespacial é um setor com muitas normas e regulamentações, então a ideia é que você tenha ferramentas ao seu dispor para entregar um produto com qualidade e validar esse produto sempre dentro da TV Experience para não ter problemas de custos e qualidade. Segurança. Outro fator muito importante. Desenvolver seus produtos com tranquilidade dentro de uma plataforma onde você tenha certeza que está sendo feito todas, sendo cumprido todas as normas e sendo validado todos os pontos. A gente sabe que esse produto é um produto muito sensível. A gente fala muito de aeronaves, mas já pensaram para todos os sistemas aeroespaciais de uma nave, toda a parte de aviônica, de sensores, de radares, o quão sensível são esses equipamentos e o quão eles têm que ser calibrados para trazer uma informação correta para nós. Então, temos que ter um produto desenvolvido com segurança sempre. E por último, também, sustentabilidade. Esse é um valor que a maioria das indústrias compartilham e a aeroespacial é uma delas também. A gente sabe que muitas coisas são custos e quanto mais rentável você é, quanto mais sustentável você é, a gente consegue atender e trazer um produto com maior qualidade para o mercado. A nossa ideia contra o GX Prince é acelerar toda a questão dos seus produtos desde a parte de conceito até a parte de operações que é até 50%. Então, desde a parte do conceito do brainstorming, como vai ser aquele produto, aquele avião, aquele motor, aquela aeronave, toda a parte de design, toda a parte de teste, certificação, toda a parte de manufatura, toda a parte de venda e de operações. Então, é realmente um gerenciamento do ciclo de vida do produto completo. Então, é desde a concepção desse produto até o primeiro rastro, o primeiro croquis, até o descarte final desse produto daqui a anos que ele seja obsoleto. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma transformação digital nos seus negócios. Então, a gente tem uma forma de trabalhar hoje, a gente conhece como que é o setor aeroespacial hoje e a gente quer trazer novas formas de trabalhar e inovações de mercado. Quais são as primeiras? Do 2D e do papel para o 3D e para o digital. A gente sabe, conhece muitos cases do setor aeroespacial do conceito paperless, remoção total de papel nas fábricas. Então, todas as informações vão para o 3D, todas as informações vão para o digital. Então, você não tem a necessidade de trabalhar com duplestade de arquivos. Por exemplo, a gente sabe quando a gente trabalha com o 3D e o 2D, são dois arquivos para ser gerenciados. Quando sofre uma mudança no 3D, eu tenho que atualizar o 2D também. E hoje, não. Com a 3D Expense, a gente consegue ter todas as informações funcionais no próprio 3D. De silos, de informações baseadas em silos para uma colaboração colaborativa. O que são silos de informações? Diversos softwares. A gente sabe na indústria que converter arquivos leva tempo e a gente acaba perdendo informações. Qual que é a ideia? Trabalhar esse mesmo arquivo em uma única solução de forma colaborativa integrada. Eliminar esses silos de informações. Eliminar informações que não se conectam entre elas e não agregam valor entre elas. De documento para data. Para dados. Então, a ideia é eliminar documentos e trazer dados. Trazer um arquivo, um dado, que a gente possa modificá-lo em qualquer lugar do mundo e possa replicar essa mudança de forma fácil e ágil de maneira muito rápida instantânea pela plataforma de atrasos e altos custos para projetos dentro do budget definido e sempre dentro da agenda definida de interno. A gente sabe, a gente vê alguns estudos que eu vou apresentar para vocês mais à frente e muitos projetos acabam atrasando, acabam tendo custo elevado e a ideia é atender esses projetos dentro da plataforma, dentro do budget e sempre dentro do tempo que ele é programado. de reaction para prediction então de reação para predição então a gente não vai mais reagir ao que acontece e sim prever aquilo que está acontecendo e reagir antes aquela ideia das manutenções corretivas, preditivas então a ideia de agir antes do problema acontecer é a ideia de você projetar o seu produto modelar esse produto no ambiente virtual e já estar atento a todos os riscos e mitigar esses riscos no próprio ambiente virtual antes de colocar esse produto no mercado e por último de apenas um produto para uma experiência ao seu cliente trazer uma plataforma onde o cliente possa acessar essa plataforma possa acessar o seu produto pode validar esse produto de maneira virtual nós temos aplicativos de realidade virtual que vão ser apresentados também para que a gente valide esse produto no ambiente virtual e traga uma experiência totalmente diferente aos nossos clientes por que que a 3DX foi isso? por que que ela é a solução para tudo isso para todos esses valores? porque ela traz e inova todas essas capacidades todos esses valores que eu falei até agora num único ambiente de forma colaborativa então a gente tem um ambiente totalmente integrado totalmente rico por esses dados enriquecido por esses dados que a gente trabalha nas nossas engenharias então a gente consegue colaborar de maneira eficiente e trocar informações todas pela 3DX a gente tem ferramentas para trabalhar com modelamento multiscalar então todas as questões de material de produto a gente consegue atender dentro dos módulos de modelamento para eles ver ferramentas para atender toda a integração dos nossos portfólios aplicativos para atender o nosso portfólio de forma integrada ter ferramentas para gerir requisitos de forma funcional lógica e física e trazer o modelamento e a validação do nosso produto ali dentro da plataforma 3DX ferramentas de validação virtual então fazer toda a simulação física e otimização hiperrealística dentro do ambiente virtual da 3DX simulação e processos multidimensionais com as ferramentas de edema de processos de fabricação e de manufatura multiníveis de sistemas desenvolvidos de forma funcional e disfuncional dentro da 3DX a gente consegue atender toda a cadeia de sistemas e trazer também a parte de simulação de ergonomia de humanos dentro do seu produto para validar aquele produto rapidamente no quadrante Lash todos os aplicativos de informações sociais inteligentes então a gente consegue entender esses dados na verdade e trazer esses dados de forma para a gente criar KPIs de qualidade entender todo o contexto de análise e descobrir quais são os riscos e descobrir como a gente consegue mitigar para atender toda a demanda do mercado e trabalhar com nossos clientes de forma eficiente dentro da plataforma 3DX a gente tem toda a questão de governança invisível então a gente tem aplicativos ricos para ter toda a propriedade intelectual dos nossos produtos então a gente consegue ter todo o controle e todo o contexto de segurança para todos os nossos produtos que documentos e dados e a ideia é de trazer uma plataforma totalmente social onde a gente consegue capturar ideias onde a gente consegue trocar informações pela plataforma do TX e trazer inovação para os nossos negócios alavancando todos esses departamentos de forma colaborativa e integrada agora eu vou colocar um vídeo da plataforma 3DX para o setor aeroespacial para o setor aeroespacial e defensa exploring uncharted horizons comercializing space restaging a moon para explorar Mars e permitindo humanos para viver em outros planos é hora de reinventar o céu empoderar 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 em torno em torno real-world condições em um mundo virtual usando coletive inteligência através de cloud-enabled innovation progress é fechado pela agilidade e eficiência da futura fábrica transformando supply chains through digital continuity e deploying additive manufacturing at industrial scale by accelerating development from concept to operations by up to 50% Dassault Systèmes 3D Experience platform empowers companies to solve the world's challenges ensure a safe passenger experience and create a sustainable future by harmonizing product nature and life in a future made possible by virtual universes experience the future today Excelente Agora eu queria apresentar para vocês um pouco do nosso contexto de processos como que a gente criou a 3D Experience para o setor aeroespacial como que a gente entende os processos da indústria então a gente tem aqui ferramentas para atender a indústria aeroespacial desde a parte de conceito da parte de estudo de design preliminar toda a engenharia detalhada do nosso produto parte de manufatura de montagem do nosso produto e a parte de pós-venda desses serviços e operações então dentro dessas etapas dessas fases de produção de um produto desde o início até o end of life dele até a vida final dele a gente tem soluções dentro da 3D Experience para atendê-los essas soluções vão ser soluções para gestão vão ser soluções para engenharia vão ser soluções para manufatura da engenharia para validação design review da sua montagem do produto final para validação certificação e teste do seu produto a gente conhece o setor aeroespacial e sabe que a questão de qualidade e certificação é muito grande então a gente tem aplicativos desenvolvidos para atendê-los e certificar os seus produtos dentro da 3D Experience e tudo isso atendendo diversos setores então o setor de engenharia setores de manufatura de produção de pós-vendas de qualidade de testes e até o sales e marketing do pós-vendas como que nós trabalhamos a plataforma é totalmente integrada a gente tem um contexto um cenário de digital contínuo de continuidade digital onde a gente estuda desde a parte de conceito o que é preciso estuda os requisitos daquele produto faz a especificação desse produto então entende como que ele vai ser construído toda a parte funcional lógica faz a engenharia detalhada desse produto então realmente modela esse produto no ambiente do AutoGST como ele vai ser manufaturado e como ele vai ser suportado no serviço de pós-vendas então a gente traz soluções para cada etapa dessas de qual forma num ambiente único totalmente integrado num ambiente totalmente digital e colaborativo então a gente tem três tópicos importantes o primeiro é o digital thread onde a gente consegue eliminar os cilos de informações porque aqui o nosso dado ele está dentro de uma mesma plataforma não há necessidade de conversão de arquivos não há necessidade de exportar arquivos para o software ou de fazer importação a gente está trabalhando sempre com a fonte única da verdade a gente consegue entender todo o cenário de mudanças dentro da Trinx tudo que vai ser impactado por aquela mudança que eu estou fazendo o tópico de digital twin então todos os sistemas físicos sistemas de manufatura e serviços estão dentro da Trinx qual que é a vantagem nisso? a vantagem é que eu consigo validar o meu produto de maneira mais completa e mais rápida dentro do meu ambiente virtual então eu consigo fazer todo o cenário de design e já validar aquele produto para ser manufaturado de forma correta na primeira vez então eu não tenho retrabalho nenhum tento eliminar totalmente o meu retrabalho nas minhas de manufatura e digital orchestration onde eu consigo ter ferramentas e aplicativos para orquestrar o meu trabalho todos os meus projetos de maneira digital então eu tenho ferramentas para reportar na oportunidade tenho ferramentas para gerir tarefas dentro do ambiente de projetos todo o controle de aprovações de cada etapa de cada design de cada documento e todo o controle de mudanças desses documentos e tudo isso tenho ferramentas para oferecer dashboards oferecer informações de status de maneira em real time de maneira em tempo real e de maneira assertiva para que eu possa tomar decisões e mitigar os riscos antes que eles aconteçam como que trabalho pensando de uma forma mais estratégica o modelo de dados da 3DXP então primeiro a gente tem toda a orquestração de projetos de mudanças e workflow de processos que está tudo desconectado a gente conhece o setor aeroespacial e sabe que um ponto muito importante é o setor de requisitos então a primeira coluna aqui são os requisitos então é o que a gente vai entender quais são as necessidades do nosso cliente do nosso produto para entregar o produto de maneira correta então os requisitos ele é a primeira coluna mas pode perceber que ele está ligado com todas as próximas que ele vai aparecer segundo a gente tem toda a parte funcional então a gente entende quais são as funções requisitadas para esse produto ligado sempre aos nossos requisitos terceiro parte lógica como é que aquele produto vai se comportar então tem ferramentas para ter todo o comportamento do sistema entender como é que aquele produto vai ser modelado e se comporta em diversas reações às situações do dia a dia e de item então ali é realmente meu modelo 3D então desenho o modelo meu produto 3D dentro das ferramentas dos aplicativos de Katia sempre respeitando toda a parte funcional toda a parte lógica todos os requisitos entregues para mim de uma montadora ou do meu cliente parte de manufatura então também vou manufaturar no meu produto sempre ligado e sempre conectado à minha engenharia então o mesmo item que eu estou manufaturando que eu estou criando ali um código de CNC ou estou definindo o meu processo em AMU eu estou fazendo isso ligado à minha engenharia então há uma conexão a uma digital continuidade entre meus recursos toda a cadeia de processos como que eu vou definir aquilo como que eu vou manufaturar aquele item aquele produto se vai um parafuso naquele momento se vai uma cola se vai uma graxa então tenho tudo isso ligado de maneira totalmente digital e contínua para atender a última cadeia o último tópico que são os recursos então eu consigo falar em qual planta que vai ser manufaturado aquele produto qual recurso humano que eu vou utilizar qual recurso máquina que eu vou utilizar consigo definir meus layouts de fábrica consigo fazer treinamentos de maneira virtual para validar o meu layout de fábrica e ter sempre ali um sistema fabril e meus processos totalmente otimizados dentro da 3G Experience e o mais importante em cada um desses pontos eu consigo simular validar e verificar e certificar que eu estou fazendo a coisa certa então eu não preciso mais desenvolver todo o meu produto mandar usinar ou mandar desenvolver o molde para ver que ele tem algum probleminha de design e ter que refazer ter que criar uma mudança uma de change order e ter que remanufaturar redesenhar aquele produto para ter um produto certo e assertivo no mercado não eu posso fazer isso em cada momento dos meus processos então lá na parte funcional eu já posso simular já posso validar já tenho aplicativos para isso já consigo saber se está saindo da maneira certa na minha parte de engenharia não preciso manufaturar para ter certeza disso consigo simular validar o meu produto de maneira eficiente e antes que ele seja posto ao mercado qual que é a nossa ideia para a apresentação de hoje a nossa palestra é contar um story in tele é apresentar para vocês soluções que vão melhorar os seus negócios vão alavancar os seus negócios de acordo com 5 processos 5 etapas na indústria aeroespacial de defesa qual que é a primeira primeiro a gente vai trazer ferramentas para toda a parte de governança integrada toda a parte de gestão de projetos gestão de requisitos segunda etapa é melhorar os processos de engenharia toda a parte de modelamento 3D terceira etapa é melhorar os processos de manufatura então a gente vai trazer soluções para manufatura aditiva por exemplo quarta etapa é aumentar e melhorar os seus processos de manufatura na questão de produção como que eu vou produzir como que eu vou programar o meu processo no meu ambiente no meu aléate fabril para produzir aquele produto e por último melhorar as taxas e trazer um planejamento de produção otimizado para o meu PCP para a minha equipe de manufatura de processos e no final a gente tem também soluções de manufatura aditiva para o mercado aeroespacial então vamos lá primeiro eu vou começar para a primeira etapa então todo o processo de governança integrada dos nossos produtos então o primeiro tópico que eu quero abordar é a parte de requisitos gestão de requirements a gente sabe que esse cenário é muito importante esse tópico é muito importante no setor aeroespacial porque a quantidade de requisitos é muito grande para atendê-los tanto por novas técnicas e todas as questões de regulamentações das instituições internacionais e a gente tem alguns desafios claro em todos os tópicos que a gente vai apresentar a gente vai apresentar desafios que a gente quer vencer e trazer soluções drivers de negócios contra o UXP então o primeiro desafio é a dificuldade para gerenciar esse novo desenvolvimento de produto a gente sabe que a complexidade cada vez mais aumenta a gente sabe que a gente tem construções e instituições de ambiente e globais em relações e regulamentações então é muito difícil você desenvolver um produto hoje que vai atender tanto o mercado global quanto o mercado brasileiro então você tem que estar sempre ligado a todos os requisitos e normas técnicas para ter um produto global outra questão é a dificuldade de entender esses requisitos a gente sabe com certeza algum de vocês trabalha com requisitos na empresa de vocês e sabe quão difícil é avaliar e entender esses requisitos então na Triget Experience a gente tem ferramentas para filtrar para fazer a decomposição desses requisitos e escrevê-los de forma mais fácil para que nossa engenharia nossa equipe nossas equipes possam trabalhar de maneira mais organizada e colaborativa entendendo esses requisitos de maneira muito mais fácil e por último a dificuldade em integrar esses requisitos dentro de um sistema PLM com o seu produto então a gente gerencia requisitos hoje na indústria espacial mas esses requisitos estão ligados ao meu produto estão totalmente ligados a toda a questão funcional lógica do meu produto estão ligados a toda a questão de simulação do meu produto geralmente não geralmente eles estão em outros softwares de gestão de requisitos ou até mesmo em alguns softwares comuns como Microsoft os aplicativos da Microsoft e não dentro de uma plataforma totalmente integrada e colaborativa como a Triget Experience onde a gente tem esses requisitos totalmente ligados ao nosso produto aqui tem algumas dores algumas a gente tem algumas companhias alguns escritórios trabalham com a gente especializados em entender como que o mercado está atuando então a gente sabe que a gente tem alguns problemas de atraso no desenvolvimento de produtos devido a questão de requisitos muitos desses requisitos muitos desses produtos na verdade não estão atendendo aos requisitos impostos no desenvolvimento do produto então isso acaba tendo um sério problema de design e custos então a ideia é o que? ter todo o desenvolvimento de requisitos logo no início para que a gente tenha um design um teste uma produção com baixo custo a gente sabe quando a gente não gerencia os requisitos da maneira correta esse custo aumenta e muito devido a traços devido a delay devido a custos de retrabalho e a custos de recursos gastos também nas nossas engenharias e nos nossos departamentos como que a 3DXP se trabalha esse processo de gestão de requisitos dentro da plataforma primeiro a gente captura os requisitos dos nossos clientes a gente tem ferramentas para capturar esses requisitos e entender as necessidades dos nossos clientes a gente tem ferramentas para analisar decompor e alocar esses requisitos da maneira correta então às vezes meus requisitos muito mal inscritos ou difícil de entender a ideia é que a gente tenha ferramentas para reescrever aquele requisito de uma maneira muito mais fácil decompor em pequenos requisitos ferramentas para validar e verificar esses requisitos que estão atendendo ao nosso produto ferramentas para ter toda a gestão de configuração e impactos de mudança na nossa engenharia atendendo os requisitos iniciais todo o controle e monitoração do progresso então a gente sabe que o produto ele tem etapa demora demora algum tempo para ser desenvolvido e a ideia é que o requisito sempre esteja ligado a ele não só no início não só na parte de concepção mas sempre que a gente sempre esteja modelando atendendo os requisitos para ter um produto assertivo e por último ferramentas para trazer reportes de gerenciamento de qualidade e toda a documentação necessária para atender toda a indústria aeroespacial dentro das suas regulamentações e normas que ela impõe agora eu vou mostrar um pouquinho do vídeo da nossa solução eu vou explicando vou dando highlight alguns pontos necessários então o gestão de requisitos é um aplicativo do E9 então a gente vê aqui a nossa atribuição nas dashboards então tem um dashboard onde eu consigo organizar atalhos para visualizar os meus requisitos de maneira fácil integrada então tem uma ferramenta de busca para buscar meus requisitos meus documentos no meu banco de dados então simples drag and drop segurei arrastei eu consigo já abrir o requisito que eu quero trabalhar então é uma interface muito amigável onde eu consigo expandir os meus requisitos e consigo ler os meus requisitos diretamente pela plataforma que eu explico então consigo acessar e ter ferramentas para reescrever esses requisitos de maneira que a minha engenharia possa trabalhar de maneira mais fácil então eu tenho editor de texto dentro da minha própria 3D Experience e posso recompor o meu requisito em requisitos menores então eu crio um pequeno requisito meu requisito ali para imagem de perfil dou todas as informações qual que é a prioridade qual que é a dificuldade desse requisito se ele é funcional se ele é de processo de manufatura e vou escrevendo meus requisitos no meu documento diretamente do ambiente web dentro de um browser de um navegador comum eu consigo acessar esse ambiente então eu tenho um editor de texto não preciso usar tenho total integração com os aplicativos Microsoft então Word PowerPoint Excel tem integração mas consegui editar o meu texto no ambiente de Express então eu faço anotações no meu texto para capturá-lo de maneira mais fácil com o botão direito eu consigo visualizar as propriedades daquele requisito e vou capturando os meus requisitos no ambiente de Express de acordo com o documento recebido do meu cliente da minha montadora então vou definindo qual que é a descrição qual que é a prioridade qual que é a dificuldade dou um save e vou adicionando requisitos ao meu texto então ali tem dois subrequisitos de configuração de som crio link entre esses requisitos tá então quais requisitos estão linkados que eles devem ser atendidos eu consigo linká-los para atendê-los de forma igualitária então eu faço todo o up-spring o down-spring da minha cadeia de requisitos minha derivação de requisitos dentro da TvX Plants então é uma plataforma eficiente onde eu consigo capturar os requisitos enviados pela montadora dos meus clientes e consigo decompô-lo e escrevê-lo de forma mais fácil para que minha engenharia e meu setor de manufatura atenda eles de maneira assertiva e sempre estejam trabalhando ligados diretamente aos requisitos outro ponto importante é a parte de produção de gerenciamento de portfólio e produto então a gente sabe hoje que a demanda do mercado pede que a gente tenha variedades que cada vez nossos produtos sejam cada vez mais diversos e complexos como que a gente gerencia isso na TvX Plants a gente tem ferramentas para controlar exatamente isso então a gente consegue ter um produto e controlar todas as variações desse produto de acordo com os seus modelos então modelo V1 modelo V2 modelo V2.1 modelo V2.2 consigo definir se esse produto por exemplo nesse caso se ele vai ter bateria ou se ele vai ser combustível comum como que vai ser o trem de pouso dele se ele vai ser fixo ou se ele vai ser se ele vai ser não fixo consigo trabalhar toda a questão de variação de configurações do mesmo produto então com simples cliques eu consigo colocar o produto definido da maneira que eu quero de maneira muito fácil e assertiva então eu não preciso desenhar 10 variações posso desenhar um produto e ter variações de modelo atendendo aos requisitos que a montadora pede ou o meu cliente pede então eu vou ver isso em formato de vídeo também então aqui eu tenho uma aeronave então eu tenho variabilidades para atender essa aeronave então eu tenho questões ali do ar-condicionado dos equipamentos de incêndio questões de combustível então eu tenho diversas variações e aí eu vou selecionar essas variações para atender ali os meus requisitos por exemplo eu tenho variações de regiões então essa aeronave vai atender uma determinada região determinado continente tenho as condições de acordo em qual cenário que esse avião vai atuar em qual hemisfério que esse avião vai atuar todas as questões de combustível toda a questão de produção a incêndio questões de portas quantidade de portas qual tipo de porta que ele vai ter qualquer tipo de variação que eu tenho que ter no meu produto eu consigo configurar isso pela Trigito Experience então eu consigo com o simples clique visualizar quais são as diferenças eu consigo entender qual a configuração que está aquele setup que eu pré-definir consigo visualizar toda a documentação do meu produto totalmente integrado e tenho todos os controles de revisões então eu tenho um produto numa revisão A posso ter um produto numa revisão B então todo o controle do ciclo de vida do meu produto eu tenho dentro da Trigito Experience e controle de maturidade desse produto também outro ponto muito importante é a questão da gestão de projetos a gente sabe que gerir projetos é algo muito difícil então a gente trouxe algumas dores então a gente sabe que a complexidade dos negócios estão aumentando por que? cada vez mais a expectativa do mercado é cada vez mais alta a gente sabe que o mercado cada vez mais cobra que a gente atenda esses projetos de maneira mais rápida de maneira mais assertiva então a gente tem também novos modelos de desenvolvimento de negócios a complexidade do produto cada vez mais aumenta a questão de sistemas inteligentes a questão de experiências customizadas estão aumentando cada vez mais nos nossos produtos e também a própria complexidade de um projeto ele tem que ser mais rápido tem que ser global para atender diversos montadores e diversos clientes a nível globalizado globalizado a gente tem uma explosão de arquivos muito grande nos últimos anos então a gente tem uma explosão de arquivos de praticamente 19 vezes esses arquivos que a gente tem hoje esses dados aumentaram tantos e são arquivos não estruturados então são arquivos que eu não estou gerenciando da maneira correta e não tenho controle desses arquivos da maneira correta para que daqui a anos eu possa abrir esse projeto e fazer um carry over de alguns produtos de algum design que foi realizado hoje por exemplo o produto ele aumentou os arquivos de produto aumentou 50 vezes em 2020 e a internet das coisas está fazendo com que os dados sejam cada vez mais requisitados para que a gente tenha tudo totalmente otimizado e colaborativo e automatizado dentro da 30x a gente sabe que isso também requer cada vez mais governança porque de um estudo feito para McKinsey & Company sabe que 46% desses projetos foram entregues acima do budget então a gente sabe que é muito difícil controlar nossos projetos e atender eles dentro do budget por imposto então a ideia é que a gente traga soluções para atender esses projetos dentro do budget definido a gente sabe 63% dos projetos estudados falharam não entregaram aquilo que foi requisitado que ele não atendeu os requisitos iniciais 71% dos projetos foram entregues atrasados fora do tempo então a gente não teve ferramentas para mitigar os riscos necessários e os riscos que foram que atuaram naquele projeto que fizeram com que ele atrasasse a ideia é que a tecnologia que se traga dashboard traga informações para que você possa mitigar o risco de maneira rápida e acertiva a margem tem uma redução de margem por causa da qualidade dos nossos produtos então a ideia é que cada vez mais a gente tenha ferramentas para atender o nosso produto com qualidade e apenas 31% dos projetos foram atendidos em combate dentro do projeto a gente sabe de acordo com a Deloitte que gerir projetos é algo muito difícil e o ideal é ter uma solução que nos auxilie a gerir esses projetos quão difícil é gerir projetos quando a gente fala de gestão de projetos a gente tem projetos errados a gente tem espera para atualizações quantas vezes vocês já tiveram que parar as suas equipes para conversar sobre um projeto para pegar uma informação de whatsapp uma informação de e-mail para poder parar todo mundo dentro de uma salinha na segunda-feira de manhã 10, 15 minutos ou até uma hora para discutir como está aquele projeto quantas práticas a gente faz de maneira errada e poderia ter boas práticas para mitigar esses riscos como que está sendo os reportes e atualizações dos seus projetos para ser livrada mensagem por e-mail por whatsapp informações que não são rastreáveis reuniões quantas reuniões a gente está fazendo para conversar sobre o projeto e tudo isso acaba gerando atividades sem valor agregado a gente sabe que essas atividades não trazem valor agregado nenhum 30% dessas atividades de acordo com nossos estudos são atividades sem valor agregado a ideia é que a gente traga uma ferramenta onde a gente possa desenvolver boas práticas e possa desenvolver um ambiente colaborativo e social para discutir e trazer essas informações e atualizações desse projeto em tempo real para que os tomadores de decisões nossos gerentes de projeto nossos gerentes de qualidade possam mitigar os riscos de maneira assertiva nossa ferramenta de gestão de projetos traz algumas ferramentas e a primeira delas é projetos projetos standards então a gente tem ferramentas para templates de projetos então dentro da empresa de vocês acreditamos que vocês tem templates de projetos definidos para trabalhar com projetos nós temos isso também dentro do Data de Experience então a gente tem todo o controle de templates de pastas templates de recursos de planejamento templates de budget templates de processos e gates de tarefas que são sempre executadas naqueles projetos todo o controle de portfólio de produto então como que a gente gerencia nosso produto nosso portfólio ligado a um projeto então a gente tem ferramentas para ligar o nosso portfólio aos nossos projetos e trazer uma governança integrada entre eles ferramentas para gestão de recursos então todo pool de recursos quantas pessoas eu vou gastar naquela tarefa naquele projeto de onde que eu vou alocar essas pessoas de qual planta de qual unidade eu consigo gerir isso de maneira muito simples dentro do Adjup Experience trago uma governança invisível onde eu consigo definir toda a WBS todo o cronograma de um projeto defino as tarefas para os meus colaboradores para a minha equipe e trago uma integração e uma colaboração invisível onde eu não preciso ficar atualizando pedindo reportes diários porque meus próprios colaboradores os próprios membros do projeto vão dar o report pela Adjup Experience então eles conseguem reportar as suas tarefas na Adjup Experience então qual tarefa que ele já concluiu qual tarefa que ele está concluindo qual tarefa que está atrasada e eu preciso de uma ajuda do meu gestor para mitigar o risco para atuar naquela tarefa a minha equipe consegue submeter time sheets de horas para eu ter uma questão para poder analisar quantas horas foram gastas naquela tarefa e naquele projeto e também tenho todo o controle de finanças de budget dentro do meu projeto então eu consigo saber o quanto que está sendo gasto em cada etapa em cada tarefa em cada documentação do meu produto e consigo gerenciar toda a questão de finanças de budget dentro do meu projeto trazemos também dashboards e informações analíticas para a gestão inteligente do nosso projeto onde um gestor consegue acessar essas informações de um tablet de um smartphone de um aeroport por exemplo você não precisa estar na sua empresa para ver qual que é o status daquele projeto dentro de um lobby de um aeroport você pode acessar seu smartphone acessar o Google Experience cloud via browser e visualizar ali com informações em tempo real as dashboards consegue mitigar os riscos de maneira acessível muito rápida pela 3D Experience claro que a gente traz essas ferramentas para ter uma ferramenta analítica do nosso projeto traz informações inteligentes tanto de não conformidades quanto de projetos isso quando a gente tem um ambiente totalmente customizável para colaborar todos os nossos departamentos de engenharia e de manufatura que está trabalhando dentro dos projetos para reportar as atividades e riscos e não conformidades e os nossos gestores tomadores de decisão possam atuar nessas áreas e ter sempre os nossos projetos dentro do budget e sendo entregues dentro do período definido então a gente vai ver mais um vídeo sobre a gestão de projetos na 3D Experience esse vídeo já não tem som então a gente tem um gerente de projetos o Alec ele está acessando os projetos via tablet essa é uma das vantagens do ambiente cloud onde ele pode visualizar toda a biblioteca de portfólio de produtos e documentação daquele portfólio de produtos e projetos então a gente tem um ambiente colaborativo onde um simples drag and drop consegue arrastar e visualizar ali um gráfico gigante do nosso projeto são todas as tarefas quais são os pontos críticos quais são as dependências e ligações entre essas tarefas consigo visualizar por gates e fases do meu projeto são todas as reuniões tarefas críticas checklists do meu projeto então tem os checklists dentro dessa de experience consigo atuar numa fase mais à frente e atuar e criar tarefas dentro ali atuando pelo próprio gráfico gigante então tem uma tarefa que estava faltando e vou criar ali melhorias de design vou definir ali de maneira muito rápida qual é a data qual é o período e ligar essa tarefa criar dependências nessa tarefa de melhoria de design definir qual é a pessoa que vai atuar nessa tarefa e tenho todo o controle de tarefas também então tenho as tarefas que estão para serem feitas as em progresso e as feitas então consigo clicar ver qual é a descrição anexar documentos relativos àquela tarefa para ajudar a completar aquela tarefa então a Suza ela recebeu ali uma tarefa de um gerente de projetos e agora ela tem a dashboard dela também tarefas to do as serem feitas design improvements ela já leu as informações e colocou ali em progresso então ela sabe o que tem que fazer ela visualiza que tem um anexo dentro daquela tarefa um anexo que foi colocado pelo gerente dela para que ela possa atuar e ela consegue anexar deliverables então tudo que ela fez de acordo com aquela tarefa ela anexa dentro da tarefa para mostrar fiz a minha tarefa completei ela e estou anexando o resultado pela própria project experience tem uma ferramenta de comentários então por favor revise ali o meu projeto que eu fiz o meu gestor de projetos ele vai receber essa tarefa então please review vai ver que tem um anexo um delivery um integrável ali naquela tarefa e consegue visualizar abrir isso no CATIA abrir isso no próprio ambiente web e fazer todo o design review para poder concluir essa tarefa que agora ela está em dono então eu tenho toda uma governança toda uma questão de colaboração viatura de exprimência não precisei fazer nenhuma troca de informações fora de exprimência por e-mail por telefone ou whatsapp de maneiras informais que a gente conhece hoje em dia minhas dashboards de projeto então eu tenho informações quais são as tarefas pendentes quais são as tarefas já concluídas quais são as tarefas em atraso quais são as pessoas que estão sobrecarregadas quais são os riscos que eu tenho nesse projeto quais são as não conformidades que eu tenho nesse projeto então eu tenho toda uma grade de risco de oportunidades de issues então eu clico ali nessas grades e consigo visualizar quais são esses riscos né eu consigo entender ver as descrições qual que é a prioridade qual que é o tipo de risco tudo isso por dashboards interativas para que os tomadores de decisão para que meus gerentes de projeto possam acessar como o Alec acessou ali por um smartphone por um tablet em qualquer lugar do mundo e possa visualizar e gerir os projetos de maneira eficiente outro tópico importante do nosso storytelling é a arquitetura física dos nossos produtos né então a gente sabe que nossos produtos eles tem variações então aqui eu tenho três programas de aeronaves três aeronaves com programas diferentes e cada uma delas tem configurações diferentes né então uma tem configurações de asa diferentes da outra configurações de cockpit diferentes da outra de motor de trem de pôr diferentes da outra e como que eu gerencio isso dentro da 3x3 de maneira muito simples tá eu posso ter os meus produtos então eu tenho o Aircraft Model 1 tenho o Aircraft Model 2 e tenho modelos de motor ligados para o modelo 1,2 para o modelo 1 iguais ou diferentes tenho modelos de gala ligados para o meu modelo 1 ou 2 iguais ou diferentes tá tenho modelos também de pouso variações desses modelos também de pouso V1, V2, V3 ligadas para esses aeronaves de maneiras diferentes também então eu tenho toda uma complexidade do meu produto e eu consigo gerir toda essa arquitetura do meu produto dentro das 3x3 de maneira muito simples tá porque como eu trabalho com uma fonte única da verdade aquele motor ele é um único arquivo dentro da 3x3 tá e esse é um único arquivo que está conectado ao modelo 2 que está conectado ao modelo 1 então aqui a gente tem um vídeo de como eu gerencio isso e como eu mantenho essa organização dentro da 3x3 pode perceber que eu estou dentro de um ambiente browser dentro de um navegador e eu tenho ali toda a estrutura hidráulica de trem de pouso de freios eletrônica de software então eu consigo gerenciar por sistemas o meu produto tá tenho ferramentas pra visualizar tudo isso no ambiente browser então tanto um 2D de esquemas de sistemas quanto uma placa motherboard ou um o próprio 3D eu consigo visualizar dar um zoom pra um rotate no ambiente browser então eu não preciso abrir o meu software de modelamento pra visualizar o meu produto eu consigo acessá-lo ele diretamente da 3D Experience outro ponto muito importante que a gente sabe provavelmente vai ser uma dúvida de vocês hoje ao final da palestra que é e o meu desenvolvimento que eu tenho em CATIA V5 em SOLIDWORKS o que eu faço com ele tá hoje a 3D Experience ela traz uma inovação onde a gente pode manter todo o investimento CAD que vocês fizeram todo o investimento em tecnologia em skills em conteúdo que vocês já têm desenvolvido na empresa de vocês trazer tudo isso pra dentro da 3D Experience então hoje a gente consegue manter todo o legado de CATIA V5 outros softwares de modelamento concorrentes da dação NX ProE AutoCAD TodWords todos podem ser conectados a 3D Experience pra que vocês mantenham o legado CAD e possam trabalhar de forma eficiente porque a 3D Experience vai alavancar vai conectar o seu atual presente pra trazer ferramentas novas de inovação por exemplo no ambiente social colaborativo você vai poder gerenciar os seus projetos fazer revisão dos seus projetos e aprovação do seu produto ter todo o controle de configurações de mudanças com o mesmo CAD que você já usa hoje tá você tá alavancando ali toda a sua gestão dentro da 3D Experience no setor sul de simulação e realidade virtual a gente pode alavancar a sua engenharia com ferramentas de análise então análise de estresse análise de fluido de vibração de barulho injeção plástica de materiais compostos de fadiga nós dentro da 3D Experience temos aplicativos de simulação pra que você tenha o seu produto tudo que você já desenhar até hoje conectados na 3D Experience a gente possa usar esses apps pra alavancar os seus negócios e alavancar a sua engenharia aplicativos de manufatura então aplicativos de usinagem de ergonomia eu consigo validar o meu ambiente meu ambiente fabril com questões ergonômicas aplicativos de manufatura aditiva e de planejamento de processos como que eu vou produzir aquele produto toda a minha M-boom de produto dentro da 3D Experience de maneira integrada e usando tudo que a gente tem de inovação e colaborativa na 3D Experience então eu tenho ali um CATIA 3D Experience CATIA que vai ser o próximo tópico que a gente vai abordar no nosso Storytelling mas vocês hoje se vocês tem desenvolvimento já em CATIA V5 ou em outros softwares como mostrado na imagem vocês podem expandir e trazer novos aplicativos para alavancar então a gente tem aplicativos de simulha pra simulação e estudos mecânicos de esforço dos nossos produtos aplicativos do Enova pra toda a gestão e validação e certificação do nosso produto trazendo toda a questão de governança invisível e de continuidade digital e os aplicativos do Enova pra toda a gestão de processos e manufatura e tudo isso acessando o seu produto de qualquer lugar encontrar onde quiser da maneira que quiser graças ao ambiente ao cloud e é uma ferramenta totalmente mobile e desconectada então aqui eu tenho mais um vídeo que é o desenvolvimento já de uma aeronave de diversos pontos dessa aeronave no ambiente virtual também data de XP no ambiente browser então eu estou visualizando um avião no navegador é um avião desenhado em CATIA no próprio navegador então eu consigo visualizar toda a estrutura do meu produto dar raio de show no meu produto visualizar só as peças que eu quero dar um zoom para o tente tudo o que a gente faz geralmente no navegador consigo acessar no ambiente browser consigo acessar um produto que está feito em SOLIDWORKS por exemplo dentro dentro do DITO TRISE e também um produto desenhado em CATIA V5 consigo abri-lo consigo visualizá-lo na 3D Experience sem problema algum é uma plataforma de negócios que vai integrar os seus CAD e vai manter o seu investimento CAD até hoje então eu tenho ferramentas de busca para montar e preparar toda a minha estrutura no meu produto então eu adicionei ali o sensor no nariz do avião tenho ferramentas que facilitam a busca na 3D Experience então eu consigo visualizar ali por código de cores que foi desenhado em CATIA V5 que foi desenhado na 3D Experience ou em SOLIDWORKS e consigo usar ali um produto que foi desenhado no CATIA V5 abri-lo na 3D Experience e usar aí os aplicativos de análise e simulação para validar aquele produto então hoje não tenho na minha engenharia forma de validar e certificar o meu produto não tenho softwares para isso com a 3D Experience que vocês terão então pode modelar em CATIA V5 abre na 3D Experience e valida esse produto com os aplicativos de simulha então consigo todos fazer todos os estudos e posso também alavancar minha engenharia trazendo novos aplicativos por exemplo de elétrico então toda a cablagem do avião todas as conexões todos os cabos foram passados e criados no ambiente de elétrico do CATIA 3D Experience então uma interface nova totalmente inovadora com ferramentas que facilitam o seu design no dia a dia toda a questão do processo e montagem desse avião a gente consegue decompor ali um processo todo o M-Boom do avião como que vai ser montado cada passo cada etapa não importa se for desenhado em NX em CATIA V5 só de Word se eu consigo utilizar as ferramentas da 3D Experience para fazer essa M-Boom e gerir esses processos e fazer toda a montagem design review e avaliação do meu conjunto no ambiente virtual 3D da 3D Experience também trazemos também dentro da 3D Experience todo o controle de mudanças end to end então a gente sabe hoje no cenário de engenharia que é muito comum nós temos mudanças a gente sabe que não é porque eu desenhei um produto que ele vai ser sempre aquilo vai ter mudanças para que ele atenda os requisitos e atenda as questões de montagem dos meus dos meus montadores dos meus clientes então a gente tem uns problemas que é uma comunicação não efetiva entre nossos timos e de forma global a gente tem não tem acaba não tendo visibilidade e não acaba entendendo todos os impactos dessa mudança no nosso produto a gente acaba tendo dificuldades para gerenciar essas mudanças no caso dos diversos níveis e departamentos que essas mudanças englobam e dificuldade para entender todos os impactos e o escopo dessas mudanças na mudança no nosso produto a gente sabe quando a gente faz uma mudança tem diversas áreas envolvidas tem equipe de teste de engenharia tem equipe de marketing tem equipe de manufatura tem equipe de elétrica de sistema tem o arquiteto de produto tem equipe de mecânica de engenharia tem equipe de software então a ideia é que a gente traga a Nature Geek Experience uma ferramenta para integrar essas equipes que traga ferramentas onde a gente possa identificar nossos riscos então ali a gente consegue abrir uma não conformidade um nicho para esse risco ferramentas para avaliação dessa não conformidade uma team de request por exemplo para avaliar se é realmente uma não conformidade para identificar quais são os impactos que vai ter na minha organização e nos meus departamentos e por fim eu tenho ferramentas para atuar nessa não conformidade que são minhas team orders e minhas team actions então eu consigo definir ali um processo de mudança e consigo criar uma ação de mudança onde vai impactar aquele produto e vai refletir as mudanças que eu fiz naquele produto em toda a minha cadeia de produtos que estão ligados a ele na 3G Experience a gente pode fazer isso de diversas formas então eu tenho diversos níveis então eu tenho níveis de colaboradores tomadores de decisão meus gestores funcionais e meus gestores minha equipe de atribuição dessas funções e tenho vários paths então por exemplo eu posso atuar direto numa mudança posso atuar de uma não conformidade de um eixo numa mudança ou posso ter um cenário muito mais complexo que seria uma não conformidade uma análise uma team request uma análise se realmente aquilo ali é real aquela não conformidade uma team de ordem um pedido de mudança na minha engenharia que vai analisar todos os impactos dos meus produtos e por fim uma team de action que é realmente uma ação de mudança onde eu vou ali desenhar ou remodelar e mudar aquele design para atender aquele eixo lá no início um ponto muito importante tudo isso é rastreável então a gente sabe em qual momento do ano em qual época que foi criado ali uma não conformidade por exemplo aquele eixo foi aberto em 2005 pelo tal colaborador no momento tal e foi criado ali uma team de action uma ação de mudança para implementar aquela mudança e atuar naquela não conformidade e aquela não conformidade foi atuada de maneira correta foi fechada e a gente tem todo o histórico disso por causa do ambiente e toda a governança invisível que a 3DX nos traz então por fim vou apresentar um vídeo também da seleção de mudanças então dentro do E9 a gente tem toda a questão de urgência de mudanças end to end então a primeira questão é criar uma não conformidade pode ver que a gente pode criar essa não conformidade via tablet também é um ambiente cloud então ele é acessível via mobile então eu consigo visualizar todas as não conformidades abertas na minha companhia consigo visualizar quais são as tendas de requests conectadas a essas não conformidades então eu faço ali um estudo para visualizar identificar realmente se aquilo ali é factível com o meu trabalho com o meu produto envolvo todas as organizações que vão ser impactadas todos os itens de manufatura e de engenharia que vão ser impactados nesse pedido de mudança e automaticamente tenho ferramentas para criar as minhas ações então tenho toda a análise de impacto então vai impactar em custo vai impactar em esforços em validação então eu tenho ferramentas para ter esse controle de análise de impacto todas as minhas tendas de requests avaliadas no meu gráfico de grande para avaliar minhas mudanças e todo o workflow de mudança todo o processo de aprovação então qual o gestor que aprovou essa mudança ou não aprovou essa mudança tem todo esse controle de rastreadibilidade dentro do Active Experience com os meus workflows então eu tenho aqui meu engenheiro de implementação e minha equipe de manufatura de implementação onde eles vão atuar nas mudanças de design e de manufatura então estou atuando ali numa change request numa change action e vou fazer minhas mudanças de design vou fazer minhas mudanças no meu processo de manufatura para atender aquela não conformidade então aqui posso visualizar o produto para poder ver quais são os impactos feito essas mudanças volto a revalidar a linha não conformidade ela está em processo de aprovação então tudo na Active Experience tem estágio de maturidade e por fim implementa as minhas mudanças em approval eu dou um aprovado essa não conformidade se torna completa e minha mudança que eu fiz de design agora está implementada no meu 3D tudo isso a gente consegue fazer de forma mobile via cloud com um simples acesso à internet então a gente tem ferramentas para facilitar alavancar a conexão dos times e reduzir o tempo de mudança em todas as implementações trazendo sempre rastrabilidade em todos os nossos processos eu agradeço a todos a participação de vocês no nosso primeiro etapa do Storytelling agora o próximo palestrante vai ser o Sérgio Perponucci ele vai apresentar um pouco mais dos processos de engenharia dentro do nosso Storytelling muito obrigado do Storytelling vai ser o Sérgio Perponucci e aí o Sérgio Perponucci o Sérgio Perponucci vai ser o Sérgio Perponucci e aí o Sérgio Perponucci vai ser o Sérgio Perponucci Legenda Adriana Zanotto 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 Devem saber que existem muitos processos Os quais fazem parte do dia a dia das empresas que trabalham com a indústria aeroespacial O Sampaio mencionou nos slides dele mostrou ali vários segmentos Mostrou a parte de propulsão, a parte das OEMs, a parte até mesmo de aviação de defesa e por aí vai Então são inúmeros processos pessoal que acontecem e cada um tem naturalmente toda a sua complexidade, todos os seus desafios ali embutidos Então a ideia da genteBM Dawson é para o He цвет metal, especificamente, e peças figuranças Então vou avançar aqui um pouco e até mesmo tempo de edito segmento e peças usinadas Então existem alguns desafios iniciais Quando a gente vai trabalhar Esses desafios são mais globais Não vale apenas para o sheet metal Então, por exemplo Como a gente pode melhorar a eficiência do design É muito importante você trabalhar Minimizando os problemas A gente tem que tentar fazer o desenho certo Da primeira vez Tentativa e erro É uma coisa que já custou muito dinheiro Para essa indústria no passado Então veja aqui no item 2 Como atingir os alvos de maturidade Especificação A questão da produção das peças De primeira, tá vendo? At first built Então a ideia é evitar aquela história de tentativa e erro O Sampaio comentou nos primeiros slides Um termo, não sei se os senhores focaram nesse termo específico Ele falou muito do digital twin Ele é o gênio digital Esse conceito está muito relacionado Com tudo que a gente faz na plataforma Especialmente por quê? Porque você acaba criando um modelo 3D Seja da peça específica Ou até mesmo dos conjuntos de todo o contexto E em cima desse modelo 3D você vai trabalhar Seja desenhando, seja detalhando Seja fazendo análises também Então isso é legal porque Minimiza essa história que eu falei Da tentativa e erro O legal do virtual é isso Você pode fazer mil vezes ali no modelinho virtual Quando você for levar isso para a fábrica Já está validado Já está tudo certo Você não vai ter uma surpresa desagradável lá Esse é um dos principais pontos Então ali o item 3 fala Como atingir os níveis ótimos Entre robustez, peso Será que eu preciso produzir minha peça? Será que eu não estou exagerando demais No fator material? Às vezes uma peça com menos material Só que mais bem desenhada Vai entregar mesmo o resultado A gente vai ver isso aqui na palestra E por fim Vai falar um pouquinho também sobre os processos de manufatura Especialmente desse tópico que eu estou mencionando agora É o cheat metal Então aí está a espiral Que eu comentei com vocês Então aonde começa a situação, pessoal? Onde que é o ponto de partida Desse tipo de trabalho? O gerenciamento de especificações De novo, estou mencionando o Sampaio de novo Ele falou muito sobre engenharia de requisitos Nós sabemos muito bem as dores que são Você definir esses requisitos de maneira assertiva Porque você tem os requisitos funcionais E os requisitos não funcionais E uma série de outros requisitos Que realmente O profissional que trabalha com isso Ele pode se perder se ele não tiver ali um controle Se ele não tiver uma ferramenta Para gerenciar os requisitos Como foi apresentado aqui Da plataforma 3D Experience Então pensando no nosso específico ponto agora A gente vai precisar começar A partir desses requisitos Modelar a peça Então todos os projetistas Engenheiros estruturais Eles conhecem bem essa parte Você vai ali desenvolver O modelo 3D Garantindo todos os detalhes Ele está mencionando ali Detailed design É o design detalhado Uma vez que você Produz essa peça E aí tem lá Todo um workflow Para você conseguir Desenhar Garantindo os mínimos detalhes Você já vai pensar no que? Na preparação de manufatura da peça Isso é muito legal pessoal Na 3D Experience Porque Você pode estar enxergando Somente a peça 3D Se você assim Desejar Ou com poucos cliques Você enxerga o contexto inteiro Eu consigo ver Aonde aquela peça vai No avião E aonde que ela está As interfaces Como que está sendo ali O desenvolvimento dela Pensando ainda Na manufatura Eu consigo avançar Aqui na minha espiral Consigo desenvolver A ferramenta Aonde eu vou usar Para fabricar a peça Seja por um processo De estampagem Ou por qualquer outro processo E ainda Como eu disse No início Você tem a parte De manufatura Por usinagem Eu também consigo Aqui simular Dentro da 3D Experience Toda a parte De usinagem Da peça Então Os principais benefícios Só para pontuar Alguns De você usar A plataforma Da Dassault Você consegue Então Trabalhar Criando essas peças Metálicas De estrutura De maneira rápida E precisa Garantindo Assim Que você tenha Um tempo Reduzido Aqui no Time to Market Você responde As dores As necessidades As solicitações Do mercado De maneira mais rápida Quem trabalha No setor aeroespacial Sabe Às vezes a diferença De você ter uma resposta Mais rápida Em algum processo Você pode entregar O seu avião Com semanas Ou meses De antecedência Dependendo de cada caso Olha o item 3 Minimizar os custos De desenvolvimento Evitando aquilo Que eu falei Pessoal Tentativa e erro O legal De você ter Soluções virtuais É isso Você faz Todo o ensaio Virtualmente Você não vai Se preocupar Em ir lá Produz uma peça Traz de volta Ah Ficou ruim Produz de novo Não Você já vai Produzir de primeira Da maneira certa Ainda fazendo uso Das ferramentas De Producibility Que ele diz aqui São as ferramentas Que ajudam na Simulação de produção Deixa eu avançar Aqui um pouquinho Vou rodar um vídeo Aqui bem rápido Para vocês Só para ilustrar Um pouco Isso que eu falei Olha que legal Você tem ali Já o ambiente Da 3D Experience Aquilo que eu comentei Com os senhores Eu vejo A minha peça De sheet metal Já no contexto Que ela tem No avião Isso ajuda muito No desenvolvimento Até por uma questão De eu ver As interfaces Da peça Consigo gerar Toda a documentação De fabricação O 2D De produção Se eu desejar Permanecer no 3D Eu consigo também Esse é um desenho Um desenho clássico De sheet metal Do setor Aeroespacial E ali ele está usando Também Um pouco De simulação As brands Da So Que a gente usa Para desenvolvimento De sheet metal Seria O Katia Para fazer A modelagem Do 3D Seria também O Simulia Para essa simulação Digital E essa última Que vocês estão vendo Agora Simulando a usinagem Aí está usando Délmia A simulação Multi-eixos Então os quatro pontos Que eu havia mencionado Essa é a ideia É você trabalhar Dentro da 3D Experience Com sheet metal E peças de usinagem Vou seguir com a apresentação Bom Ainda na Na mesma sequência Sempre que você Precisar Trabalhar Em qualquer parte Do avião Pensando aí Na parte De análise Simulações Nós temos também Uma solução Que atende isso Está mais voltado Para a parte Do simulia No caso Então Olha a espiral Nesse caso Agora Como ela está mostrando Para a gente Eu começo De um Estudo preliminar Ele chama aqui De Global Internal Loads Model Build Então eu vou Modelar Todas as cargas Mais importantes Que eu vou precisar Simular e prever Na estrutura do avião Vou fazer Todos os links Dentro do Módulo do Catia Catia e simulia No caso Essa parte de Internal Loads Vai usar os dois E eu vou conseguir Obter como Output Toda essa Informação E descobrir Aonde que é Mais crítico Aonde eu preciso Dar uma atenção Especial Aonde eu preciso Reforçar Colocando ali As peças Ou Que esteja Disparando Para as outras Engenharias Os detalhes Específicos De cada objeto Que ele vai ter Que mudar Então posso Uma vez que eu Descobrir Todo o Comportamento Da estrutura Eu vou conseguir Fazer um mapeamento E vou enxergar Nitidamente Ali com precisão Aonde eu preciso Fazer ajustes Aonde eu preciso Arrumar alguma coisa E assim por diante Tá Tem um videozinho Rolando ali também Ao mesmo tempo Que eu vou falando Mostrando para a gente Toda essa parte Virtual Aonde eu tenho O Katia Interagindo Com o Simulia Como eu disse Aí para vocês O vídeo já deu Um loop aqui Bom, então Para ir pontuando E também não ficar Nenhuma dúvida No ar Caso tenham Dúvidas rápidas Pessoal Você pode mandar Pelo chat Temos uma equipe Pronta para ir Respondendo Dúvidas mais complexas A gente pode conversar Depois a parte Ou até por e-mail Alguma coisa nesse sentido Bom, falamos aqui Um pouquinho sobre Cheat metal Sobre peças Manufaturadas Por Usinagem Por CNC No caso E agora falamos Um pouquinho De simulações Elementos finitos E coisas do tipo Dando continuidade Aqui Os benefícios Que a gente vai Obter Utilizando essa ferramenta São muito semelhantes Aos anteriores Redução do tempo De desenvolvimento Redução Dessa resposta Para o mercado Que eu havia comentado Redução Do risco De atraso No programa Uma vez que você tem Esses processos Mais Amarradinhos Ali Você consegue Garantir Que os atrasos Serão menores E é claro Uma vez que nós Estamos trabalhando Com esse gêmeo digital Que eu frisei Para vocês Você está melhorando A qualidade do produto Porque Quem já trabalhou Quem mexe com 3D Sabe Eu consigo No mockup No protótipo digital Eu consigo pegar Os mínimos detalhes Eu consigo trabalhar Ali com o ride show Escondendo alguma coisa Que não me convém Eu consigo ir lá Naquele detalhezinho Mesmo Para ver Como é que está Prevendo isso daí Lá na frente Como é que vai ser Então são todos processos Muito importantes Dentro da indústria Bom Quando a gente fala De Aeroespacial Jamais poderia Ficar de fora Esse tema aqui Que é o Na sequência Depois dos que eu já Apresentei A parte de materiais Compostos Pessoal Então Se a gente for Puxar até O desenvolvimento Da aviação Dessa indústria Aeroespacial A gente sabe que Existe sempre Uma busca Incessante Para você Aumentar a resistência E diminuir o peso Para que um aeródino Possa Nos Nos maravilhar Passando lá em cima A gente precisa o que? Garantir que ele seja O mais leve possível Para que ele tenha Uma eficiência Melhor Que ele gaste menos combustível E por aí vai Então Para responder Esses problemas É que veio Essa indústria Esse processo Que trabalha Com materiais Compostos Tem uma tabelinha Bem interessante Que eu vou mostrar Para vocês já já Vejam que Os desafios São muito semelhantes Aos anteriores Melhorar o design Melhorar a eficiência Fazer correto Da primeira vez Garantir Os níveis De excelência De projeto E na medida do possível É claro Tentar simplificar Os processos De manufatura Então Aqui eu tenho A espiral Que fala um pouquinho Sobre compostos Então começando Ali embaixo Primeiro item Aqui está usando O catia Tá pessoal Nesse momento Design preliminar O dimensionamento Da peça Então usando ali O contexto Do avião Ou do helicóptero Seja lá o que for Do veículo Você vai primeiro Definir ali Aquela região Onde você vai trabalhar Você vai definir ali O design Da peça mesmo Que você pretende Projetar Então Uma vez que você Fez isso no catia Você conseguiu lá Através dos módulos De material composto Você tem um design Preliminar Primeiro ponto Passamos isso Para o item 2 Para a engenharia De cálculo estrutural Os engenheiros Calculistas Usando ali O simulha Eles vão fazer Alguns testes Algumas validações Para descobrir Será que esse desenho Que foi feito Pelo engenheiro Lá pelo projetista Ele está bacana Do ponto de vista Estrutural Será que quando Eu colocar essa peça Lá no avião Vai estar ok Vai estar de acordo Com as Mil e uma normas Que a gente tem que obedecer Normas muito rígidas Dessa indústria Como o Sampaio Já mencionou Na primeira parte Então é feito Um cálculo estrutural Utilizando aqui Como a gente está falando De plataforma Pessoal Notem Isso é muito importante Muito importante Em nenhum momento Eu estou saindo De dentro Da plataforma Eu entrei ali Pelo Catia Modelei Eu passo Para o Simulha Faço Minha análise estrutural Volto para o Catia Aqui no passo 3 Eu estou sempre Dentro da mesma interface Estou sempre ali Com o mesmo leque De ferramentas Para poder trabalhar Essa parte De compostos Uma vez que eu já Tive essa validação Do time estrutural Aí eu consigo Fazer o que? Eu consigo terminar O desenho A nível detalhado Como está dizendo ali Detailer design Com essa peça Virtual Pronta Já validada No primeiro nível De validação Eu volto Ela para o Simulha Eu devolvo ela Lá para o time De análise E aí Essa validação Final sendo feita Eu consigo criar As constréns De manufatura Também Dentro do Catia O que são constréns De manufatura Para composites Pessoal Eu vou fazer Toda a simulação Para descobrir Se as camadas As mantas Estão conseguindo Ali Casar certinho Com o molde Se eu não vou ter Problemas De acomodação De malha Acomodação De manta Tem um fenômeno Chamado bridge A gente tenta evitar Ele ao máximo Que é quando Fica uma ponte Fica um vão Entre a camada De material composto E o molde A gente não pode Deixar passar Um problema desse Então a solução Da Dassault Ela vai nos mínimos detalhes Vai evitar Tudo isso Vai entregar Uma peça ali Projetada Com nível De excelência Mesmo Nos padrões Aeronáuticos Falando assim Então aqui Uma visão geral Dessa parte Deixa eu avançar Aqui mais um pouquinho Aqui a tabela Que eu queria Compartilhar com vocês Olha que legal Aqui fala um pouquinho A gente sabe que A evolução Das engenharias De materiais Também A gente vai ter Uma parte Ao final Da palestra O Soares Vai falar um pouquinho Sobre materiais Sobre impressora 3D E isso traz A nossa mente Um pouco Essa discussão Desse slide Você tem aqui Como se fosse Uma comparação De um lado Materiais Compósitos Do outro lado Metais Então por exemplo Olha uma vantagem Dos compostos Aqui O material Permite Uma adaptação Uma adaptabilidade Melhor Para formas Complexas Então Eu comentei agora A pouco com vocês Tem algum cantinho Lá Que eu preciso Fazer a manta Casar certinho No material composto É mais fácil Do que por exemplo Eu fosse fazer em metal A gente sabe Que você tem Níveis De tecnologia Dos materiais Cada um vai ter Uma característica O que mais Olha A performance Chega a ser Maior Até 25% Menos peso Do que uma peça Equivalente em metal Então a mesma peça Que você Faria em alumínio Se você fizer ela Por exemplo Em material composto Vai ter uma resistência Excelente E é muito mais leve E é o que a gente quer Colocar no avião Lá em cima Leveza E resistência O que mais Resistente A corrosão Resistente A altas temperaturas O valor aqui Também A redução Em custos De manutenção Olha do lado direito Os metais Os metais São excelentes Claro A humanidade Usa eles Já por milênios Mas vejam Que nessa comparação Específica Pensando Detalhadamente Na indústria Aeroespacial O metal Acaba perdendo Quando comparado Com os compostos É por isso Que a gente vê Cada vez mais Material composto Nos aviões E veremos Cada vez mais Essa aqui é a tendência Quero chamar a atenção Só por um detalhe Aqui do metal Matéria-prima O preço da matéria-prima Cada vez mais caro Os recursos Naturais À medida que a humanidade Vai usando 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 É cada vez mais caro Você comprar As matérias-primas Enfim Deixa eu avançar Aqui mais um pouquinho Para vocês Olha lá pessoal Os desafios Eu vou resumir Esse slide Para vocês Muito simples Olha Olha o ping-pong Que acontecia Que acontece Quando você está No dia-a-dia De informação Aonde você faz Um design preliminar Você joga Para o Engenheiro De simulação Ele devolve Isso para o cadista Analisa de novo Volta para o cad Perceberam Que isso É um problema Pessoal Com esse ping-pong De informação O tempo Vai ficando Para trás Olha o que está Detalhado aqui No slide Time loss E data loss Então perde-se Tempo E os dados Também Como o Sampaio Bem mencionou Na primeira parte Se eu estou Num sistema Número 1 E joga Informação Através de um Arquivo Para um Sistema Número 2 Dependendo Dessa conversa Você perde Um pouco Da informação Fora a Burocracia De input E output Também Então Todos esses Desafios Aqui São muito Bem respondidos Na nossa Plataforma 3D Experience Porque Mais uma vez Para frisar Bem para vocês Eu estou Dentro do Mesmo Ambiente Dentro do Mesmo Database Então eu não Tenho Esse ping pong Todo Mencionado No slide Aqui tem um Vídeo Vou passar Alguns trechos Dele Um vídeo Um pouquinho Longo Mas Só para que Vocês Que estão Do outro lado Nos prestigiando Vejam um Pouquinho Da interface Olha que legal Nesse momento Eu estou Trabalhando No Enovia Ou seja Eu não estou Modificando O produto Ainda Eu estou Só visualizando Eu estou Explodindo Ele Em vários Níveis Essa tela Que mudou Agora Pessoal Já estou No Catia No módulo De material Composto Como eu tinha Comentado Esse módulo Vai trazer A possibilidade De eu Fazer os ajustes Os mínimos Detalhes Para que a peça Fique De acordo Com os Processos Percebam Que todo Output Fica gravadinho Aqui na árvore Deixa eu avançar Aqui um pouquinho Aqui Eu estou No Catia Só que agora Eu saí Do material Composto Eu estou No Assembly Ou seja Eu estou Cuidando De todo Conjunto Eu saí Da peça Única E estou No contexto Do avião Agora Ou do subsistema Lembra Lá Do gêmeo Digital Que eu falei Vocês viram Que até o visual Da peça Ali É bem fiel A uma peça Na vida real De material Composto Mesmo Quando você Pega Lá na mão Avançar aqui Mais um pouquinho Aqui eu estou Uma análise Do tipo Producibility Que vai Simular A acomodação Da malha Uma vez Que eu Valide isso Ele vai conseguir Então Produzir O que a gente chama De flattening Seria já A manta Esticadinha Desenvolvida Eu posso Eu posso Eu posso Colocar Na máquina De corte A laser Por exemplo E eu tenho Também O 2D Clássico Que no Composites A gente chama De plybook É um livro De camadas É um documento 2D Um cut Drawing Onde eu consigo Detalhar Cada camadinha Em qual porção Da peça Que ela vai Cobrir Aí eu vou ter Fibra de carbono Fibra de vidro Kevlar Ronecombe Entre outros Materiais Então Não tem como A gente fazer um evento Falar de Aerospace E não frisar Aqui o material composto Que é uma das Tecnologias Mais Comuns Mais presentes Muito bem pessoal Então Seguindo Com nossos processos A gente está falando Superficialmente Sobre os processos Sabemos que Se a gente for Entrar em cada um Desses temas Precisaríamos De muitas horas Aqui A ideia é dar Um panorama geral Para vocês Verem um pouco Da ferramenta E como que ela atua Nesses projetos Parte importantíssima Também É a parte elétrica Sabemos que As cablagens elétricas Elas são Bastante complexas Também E aqui Mais uma vez Entra a nossa Solução A 3G Experience Através dessa espiral Que vocês estão vendo Nesse momento Ela consegue Passar por Toda a evolução Dos processos Então Desde a Engenharia de requisitos Lá no começo Aonde eu vou começar A colocar ali As regrinhas Olha Eu preciso que Essa cablagem Seja assim Assim assado Eu vou Criar um documento Detalhando Todos esses requisitos Consigo aí Dentro da solução 3G Experience Eu vou avançando Consigo criar Todos os esquemas 2D Consigo fazer Um mockup 3D também E sem sair Da plataforma O que é mais legal Ao final Do processo O que eu vou ter Como output Pessoal Eu vou ter Um mockup Dessa cablagem Bacana Que já vem No próprio contexto Ali do avião E também Posso é claro Gerar Toda a documentação 2D Eu vou mostrar Isso aqui Na sequência Para vocês Benefícios De usar A plataforma Como já Além dos Anteriormente Mencionados Mais alguns Eu garanto A consistência Nos sistemas Elétricos Só porque os senhores Também Se Atentem Nos projetos Elétricos A gente tem Dois tipos De cablagem A gente tem A cablagem Geométrica E a cablagem Elétrica A elétrica Vem lá do diagrama Com sinais Terminal 1 Vai para terminal 2 Através Dos sinais Elétricos Então no CATIA Dentro da 3D Experience Eu vou casar Essas duas Isso é muito legal Porque assim Eu abraço Todo o processo Eu não preciso De um software Externo Para mandar O diagrama Eu faço Dentro do CATIA Tudo isso Então eu garanto Aqui a qualidade Dos sistemas E é claro Vou melhorar Também toda a produtividade Deixa eu rodar Aqui para vocês Um vídeo Que mostra um pouquinho Um vídeo curto Esse Mostra um pouquinho Da parte elétrica Um pouquinho Das cablagens Elétricos Elétrica Wire Harness Engineering ou reused from an existing catalog. Business checks oriented for schematic design like connectivity or harness checks are also available to perform. Regarding logical to physical synchronization, all wire content is imported before routing into the network. The synchronization of electrical schematic to 3D design improves electric system quality and consistency. A full definition of the wire harness with standard part management and catalogs is available along with accurate design and optimization of the electrical 3D harness bundles. With a 3D experience solution, we can route 3D wires and cables with accurate bundle diameters and cable length calculations. The production of all wire harness manufacturing information can be generated for the form board with an automated flattening process and a flattening synchronization with the 3D design of the harness. With an ergonomic and intuitive interface, we can easily manage the form board and the manufacturing documentation. For the flattened harness, capacity to enrich the design with tables, tooling, and arrange the layout can be performed thanks to intuitive manipulation capabilities. A full-scale drawing can then be generated automatically together with configurable symbols, annotations, and reports. Manufacturing documentation can then be created from these resources. The 3D experience enables the management of modification and the reuse of drawings with real-time synchronization. The electrical wire harness industry process experience contributes to reduce time and costs of the electrical process and improve overall quality. It also facilitates the concurrent engineering for all stakeholders and optimizes the complex design with a complete synchronization from a electrical schematic to 3D design and an automatic drawing generation for form board to support manufacturing. Muito bem, pessoal. Vocês viram no vídeo, né? Que essa parte elétrica, ela é muito bem encoberta, né? Pela solução 3D experience. Bom, dando sequência nos processos, né? Que são muitíssimos dentro dessa indústria. A gente tá fazendo aqui um resumo de alguns deles, né? Sistemas mecatrônicos também, tá? Você tem dentro da 3D experience, especialmente os apps que vão trabalhar com essa parte de sistemas mecatrônicos. A gente tá falando do Cati e do Simulia, tá? Mais uma vez esses dois, essas duas brands aí, né? Juntas pra entregar o quê? Pra entregar as simulações, né? Todo projeto que cuide do sistema mecatrônico. Então, tá conceituando aqui, né? É um sistema mecatrônico controlado por computador. Que inclui tanto a parte eletrônica como a eletromecânica. Então, nós temos vários aspectos a considerar, né? Dentro desse universo da mecatrônica. Até acho curioso, né? Tá mencionado aqui no slide, que a mecatrônica, ela é um campo da engenharia multidisciplinar, né? Ou seja, ela se nega a dividir a engenharia em disciplinas separadas. Ela tenta enxergar como um todo, né? Então, dentro da 3D experience, a gente tem também como passar por toda essa sequência aqui, ó. Do item 1 ao item 6. Então, engenharia de requisitos, desenhar todo o diagrama ali, né? O design da arquitetura do sistema. Cuidar do modelamento do comportamento dos itens, né? Como que eles vão se comportar ali dentro do mock-up. Modelagem 3D. Simulação. E aí, no final, ele fala aqui, ó. Simulação de processos. E o DOI, né? O que é o DOI, pessoal? É o Design of Experiments. Você vai conseguir desenhar o seu experimento da maneira mais rápida e assertiva possível. Então, como eu mencionei, né? Essa parte, ela é coberta pela plataforma através dos apps Catia e Simulia, ok? Tem como público-alvo aí engenheiros eletrônicos, né? Pessoal que trabalha com essa parte mecatrônica. Tem um videozinho curto aqui também. Pra mostrar pra vocês um pouquinho dessa parte aí. Olha lá, a espiral que eu acabei de explicar, né? Começando no item 1 ali, chegando até o item 6. Aí ele tá usando... Tá pegando através do E9, via browser. Ele tá pegando ali as especificações, né? Nesse momento eu tô no Catia, tá? Essa tela que os senhores estão vendo agora é Catia. É só olhar ali em cima, né? Ele sempre detalha ali o módulo. Relamento 3D. E aqui ele tá usando também, dentro do Catia, mas um app chamado Dimola Behavior Modeling, que vai cuidar dessa parte aí da árvore do sistema mecatrônico, tá vendo? Ligando ali os diagramas, né? Fazendo toda a sequência conforme precisa ser, né? Tá vendo? Então, a ideia, mais uma vez, pessoal, é usar a plataforma pra cuidar de todas essas situações, né? Todos esses processos que a gente tem dentro da indústria aeroespacial, né? A gente tá detalhando aí os principais. Muito bem. Avançando aqui mais um pouquinho. Bom, eu frisei tanto 3D, né? Que é muito importante, então, que a gente tenha esse acesso ao 3D. Qual que é a ideia, pessoal? Uma vez na plataforma, com esse gêmeo digital em mãos, com esse digital twin na mão, você consegue fazer o quê? Toda a validação do seu 3D, né? O legal é que essa parte de validação, você nem precisa estar usando o CATIA. Aqui a gente usa o próprio Enovia. Apps de dentro do Enovia, tá? Pra fazer essa revisão. Essa revisão, ela passa por várias etapas, né? E eu detalhei algumas delas aqui pra vocês. Eu consigo revisar documentação 2D, caso exista, né? Se não tiver o 2D, eu posso revisar pelo 3D mesmo. Eu consigo criar markups, né? Consigo fazer ali um círculo vermelho, todo o redlining, né? Pra poder chamar atenção pros detalhes. Caso você já esteja utilizando o MBD, né? O conceito de detalhamento no 3D, é o Model Based Definition, você tem também acesso direto na plataforma. Então, não precisa nem do 2D, né? Lembram-se que no comecinho da palestra, o Sampaio frisou com vocês o conceito paperless. Tirar o papel da jogada, né? Então, aqui, vem mostrando como isso seria, né? Na plataforma. Toda a parte de diagramas, validações, a gente consegue receber esses arquivos e visualizá-los. Aqui eu vou rodar só alguns pedacinhos específicos, tá? Do vídeo, pra mostrar pra vocês. A ideia é que vocês peguem o foco do assunto, né? Olha lá. Percebam que ele tá rodando o E9, tá vendo? Não é o Catia, ó. Embora a tela pareça o Catia, né? É o que eu falava. Você está na plataforma, tudo integrado, a interface é a mesma, né? Isso ajuda muito. Tá fazendo uma revisão ali, e ele descobriu 25 interferências, né? 25 clashes que ele tá mostrando ali. Então, olha como é fácil pro design review, o designer, né? Conseguir fazer essa revisão. Imagina, né? O problemão que você evita, né? Do que esperar produzir lá o trem de pouso e descobrir lá na fábrica, opa, não tá encaixando. Então, a gente já vê isso aqui diretamente no software, né? Essa que é a ideia. E percebam, né, que você tem várias pessoas interagindo, né? Por quê? Todo mundo se conecta na plataforma, cada um com a sua role de acesso, e vai pegando ali a informação que precisa. Como também o Sampaio comentou na primeira parte, né, pessoal? Você pode estar ali, de repente, num saguão de um aeroporto, abrir do seu celular, de um tablet, e conseguir fazer o design review ali, se for o caso, né? Você não precisa estar... Como é o app do Enovia, não precisa ter uma instalação pesada, né? Uma instalação com reach client, né? Como seria o caso do Katia, por exemplo. Então, quem já mexe com o Katia aí já há bastante tempo, né? Tá acostumado com esses ambientes que eu tô mostrando aqui, né? Essas telas. E aí, dispara todo o workflow, tá? De issue management. Um gerenciamento aí dos problemas encontrados pra solução mais rápida possível. Ok? Eu já tenho mais alguns assuntos aqui pra comentar com os senhores. Um pouquinho, rapidamente, sobre programação CNC e simulação. Então, mais uma vez, né? A gente sabe que na indústria, quem trabalha com manufatura, com usinagem, acaba tendo um problema, né? Você... É sempre muito trabalhoso você gerar o arquivo CNC que vai usinar, que máquina que vai fazer isso, e assim por diante. Quando a gente tá dentro da plataforma, fica tudo mais fácil, né? Por quê? Porque eu consigo trabalhar com o meu 3D e já fazer a simulação da usinagem ali mesmo, dentro da plataforma, e já consigo gerar o output, o arquivo da máquina. O arquivo de usinagem já sai automaticamente, tá? Vejam algumas dos desafios, né? Que enfrenta essa indústria. Então, produtos cada vez mais complexos, né? E já teve oportunidade de ver naquelas peças sendo usinadas em cinco eixos, né? É uma coisa muito bonita até de se ver. Você fica meio hipnotizado ali vendo, né? Mudanças frequentes do produto, cada vez mais um mercado mais competitivo, e a ideia é sempre baixar os preços, né? Baixar os custos das coisas. Então, com todos esses desafios, né? Na indústria de usinagem, então a ideia é que a plataforma traga pra nós justamente condições de responder satisfatoriamente a esses desafios. Como já mencionado aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês um vídeo também curto, que mostra um pouquinho sobre isso que eu acabei de falar. NC Programming and Simulation focuses on the definition of all required NC manufacturing programs with integrated simulation capabilities and best-in-class tool pass. By leveraging the 3DEXPERIENCE platform and connecting the dots between engineering and manufacturing, users can ensure future production rates and quality through simulation and optimization with the 3DEXPERIENCE twin of their production systems to decrease material usage and changeover times. Program in machine context for increased quality and reuse company-wide cutting tool catalogs to avoid data duplication and to decrease costs. Use a unified collaborative platform to program the whole set of NC machines present in the shop floor for lathe, milling, and wire EDM and leverage built-in simulation capabilities to identify potential costly manufacturing issues. Validate programs and export ready-to-use machine code in standard formats to support machine execution on the shop floor. Muito bem, né? Então a gente conseguiu ver aí como que a plataforma lida, né? Pegando toda a simulação da usinagem e gerando o arquivo para a máquina direto no final. Como último tema aqui para vocês, pessoal, comentar também um pouquinho sobre o generative design, que é um campo que tem ganhado muita atenção ultimamente, né? E seria o seguinte, ó. Olha que interessante, né? Antigamente a gente modelava uma peça e a gente fazia essa pergunta aqui, ó. Será que essa forma vai atender os meus requisitos? Será que essa peça vai aguentar ali aonde eu vou colocar ela no avião, por exemplo? Qual que é a ideia, pessoal? Usando esse módulo aqui da plataforma, eu consegui fazer uma outra pergunta. Em vez de eu dizer para o software será que a minha peça atende? Se eu pudesse perguntar para a plataforma qual formato de peça atende o que eu quero? Perceberam a diferença? Usando uma série de algoritmos, né? Que essa ferramenta usa, você consegue gerar o design funcional da peça. Só da gente olhar aqui por esse slide, dá para perceber, né? A economia de material que se teve nesse caso aqui, ó. Porque tanto o cenário da esquerda quanto da direita vão ter exatamente a mesma função na hora que eu instalar isso lá no avião, né? Só que aqui eu gastei muito menos material. Então essa é que é a ideia quando a gente trabalha com esse tipo de assunto. O que o projetista ou o engenheiro vai ter que fazer? para chegar nesses resultados? Ele vai fazer o seguinte, ó. Primeiro ele vai desenhar o que a gente chama de design space setup. Então você vai pegar a sua peça 3D, né? E você vai modelar o volume da peça ali na região do entorno da peça determinando quais são as regiões funcionais da peça. Olha, essa furação aqui eu quero que ela seja mantida. Essa espessura também mantém. e esse detalhe lateral mantém, por exemplo. Uma vez que eu fiz isso eu defino para o software os alvos e constraints. Então eu vou pedir plataforma Katia faz para mim aí por favor diminuindo a massa da peça em 50% ou diminuindo em 30% ou então maximiza a rigidez para mim da peça. você cria lá os inputs que você quer dispara isso para o software e ele vai calcular para você uma forma geométrica. Essa forma geométrica uma vez calculada você vai ter então a resposta do programa o output do software volta para você você vai fazer as validações em simulha para descobrir se realmente está dentro ali do que você quer. Caso você tenha mais de uma opção que o software calcule a gente chama isso de variantes o software pode na verdade te dar N respostas aí você pode comparar essas variantes uma vez comparando as variantes você escolhe aquela que mais te agrada validando tem-se a peça ao final. Então é muito legal essa parte de design design funcional que a gente chama generative design olha que bacana ali já está sendo modelado ali por cima essa forma orgânica que vocês podem ver aqui no vídeo ela já foi a proposta do programa do software a 3D Experience que retornou isso para a gente é bem curtinho esse vídeo aqui vou deixar ele terminar é catia esse ambiente tá pessoal esse dia de geração de geometria orgânica né tá pelo catia aí só comentando um pouco mais sobre as constraints de manufatura como eu falei depois que você determina quais regiões da peça são funcionais quais que interessam para você e essa escolha que eu comentei o software retornou para você várias variantes você escolher uma é chamado de trade-off study um estudo de trade-off onde você escolhe uma e descarta a outra que você não escolheu olha que legal essa imagem aí veja lá qual era o só para fazer um exemplo qual era o peso da peça a massa da peça 414 gramas quando manufaturada convencional se for otimizada para uma usinagem já conseguiu reduzir um pouquinho se for pensar numa manufatura aditiva reduz muito mais ainda então pensem na economia de custos que isso traduz no futuro muito bem então isso aí conclui o que eu gostaria de ter falado para vocês já comentei sobre isso e é claro que tudo que a gente faz a nível de peça eu posso fazer a nível de montagem também conforme comentado para finalizar os benefícios você melhora a eficiência da sua engenharia você otimiza a performance de todos os processos na verdade porque uma vez que você reduz o peso você está já economizando para a empresa também a questão do custo melhorando criando as melhores práticas de projeto para a empresa e aquele ele frisa no final remove the bottlenecks então é remoção de gargalos gargalos que fazem com que tudo fique mais caro tudo fique mais complicado bom pessoal eu vou encerrar por aqui então eu vou permitir que o próximo palestrante continue desejamos que todos vocês e suas famílias fiquem bem obrigado pela atenção vocês 匙 chas oi 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 a as Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Soares, como o Tiago bem me apresentou aí no início na lista de aplicações em tecnologias de manufatura aditiva e hoje eu queria passar para vocês algumas informações onde a manufatura aditiva se enquadra nesse ciclo de processo nesse storytelling que a gente está apresentando para vocês é muito comum na indústria ou a gente vivencia muitas situações onde a gente coloca algumas barreiras ou alguns paradigmas sobre a manufatura aditiva e sobre essa divisão da manufatura aditiva que é a parte de impressão 3D como isso pode ser aplicado ou como isso pode ser introduzido dentro de uma fabricação ou dentro de um processo de produção aeroespacial e é isso que eu queria comentar com vocês bem rapidamente eu vou fazer uma introdução e logo após alguns outros assuntos eu vou estar apresentando aplicações que hoje já são muito bem são casos de sucesso que eu gostaria de estar apresentando como o Sérgio bem colocou na apresentação anterior existe uma questão que é uma nova forma de se projetar isso é muito necessário quando trabalhamos com as tecnologias de manufatura aditiva pois o conceito de fabricação é totalmente diferente do conceito que estamos acostumados a trabalhar hoje então por exemplo o conceito de manufatura subtrativa que aborda os métodos convencionais de usinagem, de fabricação processo de torneamento, de frezamento quanto mais rápido ou quanto menos material eu fizer a remoção para se manufaturar um produto mais barato vai ficar então mais rápido o meu processo vai acontecer menos tempo de hora macro, menos tempo de operador eu vou precisar gastar consequentemente o meu custo é muito baixo na manufatura aditiva quando é o conceito de eu adicionar um material para se criar um produto em três dimensões a forma mais correta de se produzir é pensar no conceito de quanto menos material eu adicionar mais barato e mais rápido vai ser aquela minha fabricação então como o Sérgio colocou sempre fomos instruídos quando iniciarmos um projeto um estudo de desenvolvimento de novos produtos em pensar em como esse item ele será fabricado como esse item será manufaturado precisamos pensar nisso para facilitar e trazer um custo mais reduzido para dentro do nosso projeto porém as disponíveis as ferramentas que o software e as tecnologias hoje nos estão disponibilizando em vez de se perguntar se a forma atende aos requisitos temos que perguntar qual a melhor forma que atende aos requisitos e a plataforma 3G Experience não poderia deixar isso de fora existe um modo um aplicativo chamado Aditivo Manufacturer Programmer que é onde existe um software que está rodando funções de fatiamento e de preparação de um arquivo 3D que ele parte depois daquele design generativo que foi criado e um estudo de análise estrutural para o processo de manufatura aditiva tá certo? então o processo é baseado em renderizar todo aquele modelo preparar o seu modelo 3D para a manufatura aditiva depois do processo de preparação das camadas e fatias o fatiamento para a criação de layer by layer e uma configuração para imputar uma impressora 3D e a partir disso a gente recebe os valores através de uma análise estrutural e até uma análise de simulação para entender o comportamento daquela minha geometria durante todo o processo de fabricação In the early 1900s the automobile ushered in an era of unparalleled mobility but it came for a price the only cars on the road were custom built in small shops then came Henry Ford he reimagined how cars can be built on assembly lines giving birth to an entire industry that has transformed our lives in so many ways we are now living through a similar revolution in the manufacturing world where increasingly complex and custom designs are being built with innovative additive manufacturing processes and we are providing you with the digital tools that will transform the industry by shifting it from an expensive design build test approach to developing functional parts right the first time we are giving designers the freedom to lightweight their designs without compromising performance by using topology optimization methods designers can create manipulate and vary their functional generative designs without ever leaving the design environment or going through manual time consuming reconstruction approaches at the same time manufacturing constraints associated with build orientations can be used as design guides with optimization you may be able to eliminate constraints such as support structures entirely we are introducing an all-purpose simulation framework that allows you to simulate and predict part distortions and residual stresses by including toolpath parameters scan strategies and build environment conditions regardless of the process family you choose to simulate however the journey for your additive part does not end there the design has to be validated to withstand in-service loads and what better way to virtually test for fracture failure and durability performance than using the non-linear simulation technologies of Abacus which our users have come to love and trust over the decades the best part is that we are providing companies the ability to truly go end-to-end for digital continuity from engineering the material designing the parts simulating the process and predicting part life all within the 3D experience platform much like Henry Ford transformed the automotive industry we believe we can help companies lead the digital revolution in manufacturing Então, como mostrado na apresentação o software simula simulha ele coloca uma simulação uma estimativa dos valores apresentados a partir da sua geometria então ele utiliza uma tecnologia com uma referência chamada PPF que é Powder Bed Fusion onde existe uma tecnologia que faz a fundição de um material em pó uma tecnologia que sinteriza uma determinada matéria-prima para uma construção 3D em metal certo? Gostaria de falar com vocês um pouquinho das aplicações e do que está acontecendo na indústria só que eu queria falar de uma característica de um modelo na verdade de um material que está entre o vão de uma tecnologia completamente voltada para apenas criação de protótipos e a tecnologia PBF que eu comentei com vocês existe um vão bastante grande que é a parte dos termos plásticos de engenharia e de ultra performance então a indústria na década está inovando nesse setor aeroespacial e levando a impressão 3D para um nível mais profissional atuando na parte de concepção de modelo de peças de produção peças funcionais e até criação de ferramentas para atender essa minha demanda de peças finais logo após a apresentação do Gabriel eu vou voltar com vocês para comentar um pouquinho dessas aplicações que já estão rolando aí no mercado tá bom? até daqui a pouco tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom bom dia bom dia vamos lá bom muito bom dia a todos dando continuidade então ao nosso evento de storytelling nós vamos agora entrar dentro da parte seria o quarto processo aqui do nosso roteiro que nós preparamos para hoje a gente vai entrar agora no assunto de melhoria de processo então como que a gente faz para otimizar como que a gente faz para ter valores melhores ali dentro do processo então até o momento nós vimos toda a parte de desenvolvimento design engenharia como um todo então agora a gente vai realmente levar a solução ao nível de execução então a gente vai conseguir visualizar tanto valores quanto produtivos quanto os retornos que a gente vai ter quais são os ganhos então tudo voltado à manufatura do produto então para a gente começar tem um pequeno vídeo aqui que mostra alguns desafios quais são hoje os grandes pontos o que que os desafios para o segmento então como a gente vê ali claro a complexidade da produção de uma aeronave é extremamente grande a gente entende como isso se dá em diferentes processos e cada vez mais a necessidade de se juntar de agregar concatenar esses processos dentro de uma única uma única solução por assim dizer então nesse vídeo a gente vê exatamente que tudo que a gente precisa hoje ter é a questão digital do processo do produto dessa forma claro tudo se faz de uma forma automatizada e muito mais rápido garantindo ali ganhos no processo tanto do começo a partir de design quanto até a parte final de execução da plataforma muito bem então hoje existe um fluxo de processo interno dentro da indústria espacial tudo começa com um projeto com uma demanda com uma necessidade que vem sendo trazida ao longo dos tempos então a gente tem aqui uma espécie de fluxo onde a gente consegue observar que realmente começa nessa demanda eu preciso planejar essa produção preciso planejar esse produto esse projeto levando até um nível de execução de linha então preciso ter o meu layout definido a minha posição de maquinário o tipo de colaborador enfim todo esse processo de criação da sua linha num contexto digital então aqui novamente a gente está falando em ter o gênero digital em ter aquela cópia da sua linha física porém no ambiente digital então todos esses processos que vocês estão vendo ali a gente vai abordar já abordamos alguns ao longo do dia a gente vai abordar mais alguns agora por exemplo a parte de criação do layout então hoje a gente sabe que o primeiro a primeira etapa o primeiro ponto o start de um processo de criação de linha de uma execução de um planejamento produtivo começa realmente com a alocação de recursos então eu preciso trazer eu preciso criar essa minha planta digital dentro do meu ambiente no caso a minha plataforma então o vídeo que está sendo mostrado ali a gente consegue observar que existem várias formas de se fazer de se trazer esse ambiente virtual então por exemplo ali a gente tem uma planta um esquema 2D que foi criado e a partir dele ele usa como referência para se criar para se modelar o seu layout então percebam como é amigável como é fácil de você realizar essa criação então muitas vezes as pessoas ficam receosas na questão de meu preciso modelar toda a minha linha do começo preciso vou ter todo esse trabalho sim você vai porém a plataforma te dá várias condições várias ferramentas de te ajudar nesse processo então percebam como é fácil ele imputar por exemplo um item que já tem criado ele consegue através das restrições criar no dimensional que ele precisa na posição que ele entende como sendo necessário de acordo com o seu layout 2D e ele vai criando importando esses elementos até você chegar realmente no seu gêmeo digital da sua linha produtiva então notem ele criou todos os processos ali toda a sua planta a sua linha produtiva de uma forma 3D trouxe de novo para o 2D então ele consegue também fazer essa conversão lembrando claro sempre dentro da plataforma dentro do aplicativo que a gente chama específico para aquela solução no caso aqui é um específico do Delmer para alocação de recursos então eu vou colocar meu maquinário na posição consigo também trabalhar a questão de balanceamento uma vez cadastrado tempo de máquina tempo de processo eu tenho vários gantes ali que podem me ajudar a verificar se existe algum tipo de gargaro na linha se existe alguma forma de melhoria dessa linha como um todo então olha só aqui a gente tem um exemplo de uma linha finalizada até onde eu consigo ir com esse gêmeo digital até onde eu consigo chegar com essa solução 3D que eu encontrei para a minha linha aqui por exemplo ele faz um tour por toda essa linha então ele vai viajar ali verificando validando ponto validando posição de uma linha importante ressaltar pessoal também essa linha ela pode ser tanto uma linha já existente num processo que já existe já está acontecendo e eu queira realizar algum tipo de otimização nesse processo ou então um projeto um processo novo que vai ser agregado ao portfólio da empresa por exemplo então tanto no caso de uma linha nova ou de uma linha já usual em vida séria você consegue trabalhar a questão de otimização dentro delas tá essa solução de layout de recurso de layout ela está diretamente ligada com a parte de processo de planejamento que vai ser o que a gente vai ver a seguir então quais são hoje quais são as questões quais são os pontos que a engenharia de manufatura a engenharia que trabalha toda a parte de projeto toda a parte de novos projetos de realmente trabalhar a manufatura realizar o processo de fabricação da peça eles têm que trabalhar com todas as questões então como eu consigo alcançar a perfeição por assim dizer da primeira vez de que forma eu vou garantir que a minha peça ela seguiu todos os processos todos os parâmetros que foi colocado pelo design pela engenharia e eu tenho que garantir isso dentro de uma máquina eu tenho que garantir que isso vai ser levado até o momento que a peça esteja finalizada pronto então as soluções que a gente vai mostrar para vocês são justamente para ajudar vocês terem esse gerenciamento preciso da peça e do processo de manufatura hoje a gente sabe que cada vez mais existe um número muito grande de variações de produto variação de peça de conjunto de aeronaves em si então é necessário uma solução robusta que te ajude a gerenciar e atender todos esses requisitos como eu disse a questão do design isso é uma constante alteração durante um processo são pontos que a todo momento você precisa estar voltando na sua peça de design alterando alguns pontos e claro refletindo essas alterações dentro do processo de manufatura então uma modificação que você faz no começo da peça vai desencadear toda uma necessidade de alteração do projeto como um todo então você vai estar mexendo com todas as áreas produtivas de engenharia de design daquele produto então cada vez mais o aumento da complexidade cada vez mais rotas e processos que você tem que garantir uma entrega no tempo correto e tudo isso como que você vai validar essa grande variabilidade de produtos do seu portfólio então olha só hoje a maioria das empresas elas tem as ferramentas de CAD tradicionais como a gente já viu que vão ajudar no design desenvolvimento de produtos de peça e de montagem e existem as soluções tradicionais de gestão empresarial como por exemplo o ERP ou o MES que gerencia a nível de linha de chão de chão de fábrica então hoje existe ali claro um grande vão um grande um grande penhasco por assim dizer entre essas duas soluções o que significa isso? muitas vezes o que está sendo trabalhado na engenharia no design é uma coisa completamente diferente do que o pessoal de setores como por exemplo compras venda logística vai enxergar a peça então não existe uma conectividade onde eu consigo trazer o mesmo material o mesmo produto e claro deixando claro qual é esse produto visualizando esse produto e chegando até o nível de eu executar a produção desse produto então para isso que hoje a gente traz a gente mostra para vocês aqui que existe sim uma forma de a gente trabalhar essa questão da manufatura digital então justamente quem vai preencher esse vazio de informação essa camada faltante ali que liga uma solução com a outra é o digital manufacturing do 3D Experience por exemplo o processo de montagem virtual então eu consigo trabalhar todos os pontos de montagem execução de produção a nível digital então eu vou conseguir trabalhar tudo que eu tenho de design engenharia requisitos funcionalidades da minha peça levando até o nível de produção execução daquele produto então isso a gente fala que é a integração digital ao longo de toda a cadeia produtiva então a plataforma uma das grandes filosofias da plataforma é justamente essa você trazer todo mundo debaixo por assim dizer de um mesmo chapéu um mesmo ponto de convergência de informações onde todo mundo acessa e tem ali a disposição que precisar então o digital manufacturing do 3D Experience vai te ajudar planejamento do processo na validação da sua montagem instrução de trabalho para você criar por exemplo exportar para uma linha produtiva treinamento de colaboradores e muito mais então ele vai te auxiliar em todo o processo ele vai ser o seu guia por assim dizer dando melhorias sugestões de melhorias alocação de recursos e tudo isso dentro de um ambiente digital muito bem então o planejamento de processo produtivo ele se dá a partir do momento que você tem uma linha produtiva e você precisa executar um processo eu preciso realizar algum tipo de manufatura para conseguir ter a minha peça ao final então por exemplo a gente consegue observar que eu já tenho ali nesse ambiente por exemplo eu estou dentro do Catia eu consigo visualizar a minha peça dimensional as tolerâncias que eu preciso para ela e a partir desse processo desse primeiro input eu consigo trabalhar o processo de manufatura que vai ser utilizado para se fazer aquela peça para se manufaturar aquela peça então tudo que eles têm como restrição produtiva dimensional tolerância tipo de montagem restrição de montagem você vem trazendo isso ao longo da cadeia chegando até mesmo ao ponto da manufatura então por exemplo uma operação de uma folha uma workstruction mostrando de que forma se deve fazer aquela manutenção se deve fazer aquele tipo de usinagem aquele tipo de processo então realmente bem detalhado a gente consegue trazer todos esses dados a nível digital então a todo momento você tem ali esses dados de fácil acesso você consegue rapidamente trazer eles para a sua tela mais um exemplo de um processo produtivo aqui a gente tem por exemplo um processo a laser que eu preciso fazer toda a validação de como vai ser feito se realmente está dentro da expectativa se é o que eu preciso e a todo momento validando esse processo verificando tempos verificando se realmente está atendendo as necessidades que foram impostas pela engenharia e aí você vai levando esse processo trazendo toda essa massa de dados através da plataforma então eu consigo chegar no nível aonde eu vou ter ali toda a minha simulação do processo produtivo de que forma vai se dar essa produção a posição da mesa a posição da peça enfim tudo que vocês imaginarem sobre o processo eu consigo trazer isso a nível digital chegando ali até a resolução final que é a minha peça finalizada de acordo com as especificações de engenharia nesse caso a gente tem aqui a integração a mescla entre o CATIA e o DELMEA eles estão diretamente ligados justamente a questão de design e execução muito bem então como já foi comentado anteriormente a gente vai voltar um pouco agora nesse ponto na questão de programação de CNC de robóticas de fresas enfim todo esse maquinário toda essa parte que vai realmente realizar a execução da manufatura então as máquinas os equipamentos que você vai utilizar lembrando que a parte de manufatura ela está exatamente no meio ela traz ela trabalha com dados tanto da engenharia quanto com dados de logística de gerenciamento de cadeia produtiva de suprimentos então ela está ali no meio ela precisa gerenciar tudo isso e trabalhar com todos esses dados que vem de todos os lados então imaginem a complexidade que é você ter vários projetos várias peças diferentes e ter que gerenciar isso a nível manual hoje a gente sabe que dificilmente você tem uma solução dedicada para manufatura isso é muitas vezes feito de forma manual até mesmo utilizando outros programas então imagina o ganho que você tem ao você trazer todo esse conhecimento essa massa de dados que você tem no seu sistema tradicional para uma plataforma digital onde você consegue fazer toda a validação de tempo validação de espaço de ergonomia de colaborador a nível digital tudo isso trabalhando com o seu gêmeo digital então aqui um exemplo por exemplo de uma programação que eu tenho integrando ali dois processos uma prensa uma parte que vai uma programação robótica e também ao mesmo tempo eu já estou validando a ergonomia então percebam que o meu manequim ele tem alguns pontos ali verde, laranja, amarelo que vão acendendo conforme a musculatura do colaborador vai sendo trabalhada então mais um ponto que eu consigo trabalhar em conjunto no contexto 3D então olha lá começou o processo na prensa o colaborador pegou essa peça e levou para uma segunda estação de trabalho onde nessa estação ele vai executar uma operação de solda uma operação de pega enfim algum tipo de manufatura trabalhando com robôs e olha lá ele já está executando ele já está criando a sua nuvem de pontos o seu caminho a sua trajetória do seu robô para que ele siga e aí feito isso ele pega e exporta essa programação então veja como é simples numa mesma tela eu fiz a minha programação de maquinário de CNC eu já validei o posicionamento da minha máquina eu já validei a ergonomia do meu colaborador e já também trouxe a minha programação robótica ou de CNC offline diretamente para a minha máquina então a plataforma ela tem aplicativos de robótica que vão te permitir traduzir o código que você tem ali de trajetória que você faz de uma forma muito simples e amigável para uma programação real onde eu vou colocar essa programação e o robô já vai entender naturalmente o que ele tem que fazer então justamente a gente tem vários tipos de programação que a gente tem disponível para se criar na plataforma então eu trouxe ali alguns exemplos de robôs que eu consigo trabalhar essa execução essa programação offline e online novamente ali exportando trazendo verificando fazendo toda a validação do seu processo então olha lá a gente sabe que hoje as operações de robótica podem envolver ponto de solda arco de solda pega eu posso ter até mesmo uma montagem robôs colaborativos então é uma gama muito grande de variação desse tipo de manufatura tá como uma uma parte final gostaria de trazer um vídeo aqui de um caso de sucesso que a gente tem que é da Latepoer é uma empresa que ela utiliza hoje dentro do seu planejamento dentro da sua execução o Delme Digital Manufacturing para ajudar na execução na colaboração na otimização do seu processo como um todo então ele fala ali que o Delme realmente ajuda muito nessa questão ele consegue trabalhar restrições de posicionamento de máquina ele consegue verificar a existência de uma possível um possível clash que vem a acontecer gargalos que vão acontecer naturalmente durante a produção então tudo isso de uma forma colaborativa então ele envolve eu consigo trabalhar a integração entre robôs entre maquinário do CNC entre uma uma bancada de inspeção entre um processo manual tudo isso de uma forma muito rápida então olha que interessante ele cria lá aumento layout trabalho dimensional que ele tem disponível ali naquele espaço e sempre visualizando em tempo real o que está acontecendo então simulando otimizando e trazendo esse conhecimento adquirido para dentro da plataforma 3D então ah quero trocar esse robô de lugar quero trazer ele para o outro lado é muito simples eu trago eu trabalho eu rotaciono monto de novo e valido realmente é isso que eu quero é isso que eu preciso estar atendendo as minhas necessidades então realmente se faz uma grande diferença quando você tem esse gêmeo virtual para se trabalhar em conjunto com as outras soluções que a gente já conhece então algumas métricas de ganho aumento de produtividade claro a simulação de cenários que é um grande ganho é muito importante você ter uma ferramenta que te traz tantos benefícios tantos tantos dados importantes que vão te ajudar na sua programação diária ali da sua produção planejamento da manufatura também a gente tem uma redução gráfica de tempo justamente por você ter tudo isso de uma forma muito rápida e digital já modelada já com restrições de tempo tudo o que você precisa então claro os ganhos ali estão diretamente ligados com a automação que você tem do processo como um todo muito bem seguindo na sequência do nosso storytelling a gente vai agora entrar no quinto processo na quinta etapa do processo que é a parte onde eu já desenvolvi simulei validei já trabalhei a minha otimização topológica pra de repente fazer uma impressão 3D daquela peça já melhorei meu processo já tenho meu gênero digital então já seria lá no final do processo quando você realmente vai começar a produção né quando você vai realmente começar o seu planejamento produtivo então pra isso hoje a gente tem uma solução uma ferramenta muito bacana da DASO que é o Delmia Ortens ele vai ajudar diretamente o setor de PCP então é o setor que é responsável pela programação e agendamento da sua produção então basicamente é aquele setor que vai pegar as necessidades que ele tem de venda de produção pra clientes fornecedores e aí ele vai pegar essa nuvem de necessidades e vai casar com a capacidade que ele tem produtiva na fábrica então hoje novamente muito muitas empresas fazem isso de forma manual de forma estática utilizando tabelas utilizando qualquer outro tipo de solução então é muito raro hoje você ver uma empresa onde existe uma solução dedicada ao PCP então vamos lá vamos apresentar pra vocês agora quem é o Delmia Ortens então o Ortens ele vai ter como objetivo principal a questão de ganhos por exemplo melhoria na produtividade com o Ortens vocês vão ter a capacidade de visualizar work orders simular cenários tudo isso a fim de melhorar a produtividade como um todo então respostas mais rápidas na questão de simulação ah quando que eu vou ter aquela peça pronta em quanto tempo eu consigo fazer essa peça ficar finalizada pra entrega eu vou conseguir respeitar o meu lead time ou não então todos esses pontos são de extrema importância quando a gente fala de planejamento agilidade claro você tem uma ferramenta automatizada que vai te habilitar várias funções de forma muito mais rápida então vai aumentar muito a questão do seu planejamento de que forma você vai trabalhar o seu planejamento o lead time como eu havia comentado e também a diminuição do stock de que forma a solução vai ajudar delmia para o seu plano What if simulações enable planners to map out the ideal new product launch? Muito bem. Então, a gente conseguiu observar que no vídeo ali, ele traz justamente todas aquelas condições que são muito importantes numa fase de projeto, numa questão de entrega de produto. Então, lead time, toda essa questão, você tem uma ferramenta que vai te ajudar a gerenciar isso a nível do detalhe. Então, ela também comentou no vídeo, né? A gente tem condições de trabalhar um horizonte de planejamento desde o segundo minuto ali do dia do que está sendo feito até mesmo semestre, ano, eu vou ter uma visibilidade muito grande, né? Só que a gente traz um gráfico para mostrar de que forma esse planejamento vem sendo executado ao longo dos anos. Então, lá no começo do século XX, a gente tinha ali, por exemplo, o quadro de planejamento, que é uma lousa onde ia lá o planejador e fazia as modificações que precisava para o planejamento. Depois vieram as ferramentas automatizadas, um pouco mais dedicadas, a esse processo, como MRPs, por exemplo. Seguindo ali de toda aquela filosofia do lean production, toda aquela questão produtiva, que, digamos, chega até hoje, né? Se a gente for pensar bem, ela alcança até algumas empresas até hoje, chegando aqui no que a gente tem hoje realmente, que seria a evolução, a solução para o século XXI, referente à questão de planejamento produtivo, que é realmente você ter uma solução dedicada justamente para só realizar o planejamento, otimizar, sequência, caminho, simulação. Então, esse é o APS, esse é o Advanced Planning Scheduling, que, claro, vai te trazer ali um grande ganho de agilidade, de processo, de demanda, e tudo isso no ambiente digital e automatizado. Então, do que a gente está falando exatamente, né? Aqui, como eu disse, nós estamos falando de uma ferramenta que vai ajudar, que vai ter condições de trazer ali para o planejador, para o setor de logística ou para o setor responsável que faz planejamento, visualizar e ter toda essa visibilidade do seu planejamento a pequeno, médio e longo prazo. Então, existem empresas hoje, por exemplo, que precisam trabalhar com um editarment de fornecedor de dias, de meses. Então, imagina gerenciar isso a nível de um muito grande, de um processo muito grande. Então, cada vez mais se faz acessar uma ferramenta que te ajude a ter essa visibilidade do processo, do começo ao fim. Muitas vezes, o que acontece? Ah, eu tenho uma necessidade produtiva, eu vou imputar essa produção, vou começar essa produção, e só ao final que eu vou saber se ela foi executada corretamente, se eu tenho o número que é preciso, que eu preciso das peças, do lote, né? Especificamente daquela peça. E o mais importante, se eu conseguir fazer no prazo. Então, a ferramenta Ortiz, ela te possibilita questões de resposta rápida, como, por exemplo, o editar menu cliente, de um projeto, o quanto tempo você vai levar para fazer aquela produção, qual o melhor tipo de caminho que você tem na sua rota do processo, que vai te garantir uma execução plena, né? Ao final desse processo. Então, hoje, como eu comentei, muitas empresas utilizam ainda ferramentas estáticas, como tabelas, para se criar esse planejamento. Existe uma pesquisa feita pela Oracle, onde mais de 90% das planilhas do mundo, corporativo como um todo, tem algum tipo de erro. Então, quando vocês utilizam de uma ferramenta manual, uma ferramenta sem conectividade, claro que você vai estar muito mais sujeito a erros, a problemas de lançamento, a problemas de dados que acontecem dentro de um planejamento dessa forma. Então, hoje, 80% do tempo que o planejador passa fazendo o processo de planejamento de IPCP são em processos não produtivos, como, por exemplo, preparação, busca de insumos, setup de máquinas e o agendamento propriamente dito. Então, tem uma frase muito comum, insanidade, é você continuar fazendo a mesma coisa, e de novo, e de novo, e esperar os mesmos resultados. Então, claro, a gente precisa mudar toda a filosofia, toda a metodologia do processo de planejamento como um todo. E aí que entra o Ortex. Então, com agilidade, integração entre dados e áreas, e com eficiência dos dados, a gente tem uma diminuição para 20% do tempo de planejamento. Então, percebam, a gente tem um ganho enorme de tempo para o planejador realmente focar no que importa, na otimização do processo, redução de custos, redução de inventário, ganho de tempo de máquina, enfim. Então, a diminuição é realmente muito grande quando a gente aplica uma ferramenta de APS. Então, hoje, como que funciona para o planejador criar a sua programação? Como que ele faz esse planejamento? Existe lá uma necessidade, e existe a produção em si. Então, existe uma comunicação todo momento entre esses dois setores. Troca de e-mails, troca de aplicativo de mensagem, troca de SMS, e aí, imagina isso numa grande rede de comunicação, onde eu envolvo meus clientes, minha engenharia, meu processo, minha manutenção, minha qualidade. Vai ficar, claro, aquela bagunça, aquela troca de informações, onde sempre quem tem que buscar tudo isso é o planejador. Então, existe a troca de informações, a replicação dessas informações. E aí, a gente traz o novo conceito de planejamento, que é onde a gente vai ter um funcionário, um colaborador, um planejador, comunicando diretamente com a plataforma, assim como todas as outras áreas. Então, eu não vou mais precisar, eu, planejador, buscar uma informação em um setor, buscar uma informação em outro setor, para depois eu começar a trabalhar no meu plano mestre, para ter o meu planejamento. Não, eu vou buscar informações em um único local, em uma única tela, onde toda a minha empresa, todos os meus setores vão estar lançando e trabalhando também nessa mesma plataforma. Ah, mas eu já tenho tudo isso no ERP. Excelente. A gente tem ferramentas, a gente tem condições de integrar totalmente o Orpens aos sistemas tradicionais de gestão. ERP, EMRP, MES. Então, tudo isso que você já tem de dado hoje, claro, vão ser reaproveitados. E aí, os ganhos que a gente tem com essa implementação. Accessibilidade, contribuição, colaboração e otimização do processo como um todo. Cada vez mais, a complexidade é muito grande quando a gente fala de um processo produtivo de uma aeronave. Então, a gente sabe hoje que várias partes, vários pontos vão vindo de vários, diversos locais, às vezes do mundo, a gente pode ter essa importação e exportação. acontece isso de uma forma muito comum e aí você precisa novamente de uma solução que vai te responder a tempo se você vai ter aquele produto no dia que você precisa, se você vai ter condições de integrar aquilo no momento que você realmente precisa. Então, algumas métricas de ganho, redução do tempo gasto em 25%, eliminação de erros também, que são muito comuns, a gente viu nas planilhas, e alguns depoimentos de empresas, de colaboradores que já utilizam a plataforma. Então, a gente vê ali que os ganhos são diversos. E, claro, o ganho que você vai ter com a solução vai variar de acordo com a sua necessidade, com a sua métrica, aquele, digamos, o target que você tem para o semestre, para o ano, enfim. Eu posso trabalhar tanto a questão do tempo ganho, a questão de tempo de ciclo para redução do tempo de ciclo, redução do tempo de setup da máquina, redução do inventário, e tudo isso, claro, sempre visando o monitoramento, o aumento do nível de satisfação do seu cliente. Então, imagine você ter uma resposta a pronta mão para o seu cliente, se você vai ou não vai conseguir entregar, em que dia que vai estar pronto, se você vai ter algum tipo de problema. Então, a gente vê ali no vídeo que ele trabalha toda essa questão de carga máquina, gerenciamento, balanceamento de uma forma muito rápida. Ah, eu tenho essa ordem programada para essa máquina. mas essa máquina já está lotada, ela não tem mais espaço para nada. Excelente, movimenta. Tira de uma máquina, põe na outra, isso é muito fácil, muito rápido. Então, claro, é uma ferramenta que vai te ajudar na produção, no planejamento, na otimização do processo como um todo, mas você, a todo momento, também tem condições de trabalhar de forma manual. Então, a solução pode falar, ah, eu acredito que para o seu planejamento, o roteiro, a rota melhor, a mais rápida que vai te entregar o produto no prazo, seja essa. E você, como planejador, com a sua experiência, com o seu know-how, você fala, não, eu sei que existe uma forma melhor, ou eu quero fazer uma modificação, você pode. É muito rápido, é muito fácil. Então, a gente vê isso se dá de uma forma muito mais automatizada. Então, aqui, mais alguns depoimentos de clientes que já têm a solução de APS e ORCIS implementada dentro do seu sistema e quais foram os ganhos que eles tiveram. Por exemplo, a empresa Thales, que hoje eles têm o software, eles conseguem trabalhar e todo mundo tem uma visibilidade muito grande do processo. muito bem, pessoal. Então, dessa forma, eu encerro a parte de manufatura. Agora, o Gabriel Soares vai retornar para continuar falando um pouco mais sobre a parte de manufatura aditiva e, novamente, a gente fica à disposição e obrigado pela atenção. Fala, pessoal. acho que esse é o último tema que a gente vai estar abordando com vocês. Eu volto agora, dei uma pequena introdução na apresentação anterior à do Gabriel, falando um pouquinho sobre as aplicações de manufatura aditiva. Então, eu coloquei para vocês, apresentei um pouquinho da plataforma, como que ela interpreta esses inputs da manufatura aditiva. e agora eu vou apresentar para vocês como o próximo passo, digamos assim, depois de uma otimização topológica, depois de todo esse processo de administração, de logística dentro da plataforma, até que ponto a manufatura aditiva ela supra uma necessidade dentro desse setor aeroespacial. Está certo? Bom, então vamos lá. O vão que eu gostaria de comentar com vocês, que eu falei naquela minha primeira aparição aqui na apresentação, é sobre as tecnologias e do paradigma que as tecnologias têm que quebrar da ideia da manufatura aditiva, da impressão 3D, só conseguir construir peças para uma prototipagem simples, para uma análise, uma análise geométrica ou até mesmo dimensional, mas não com uma aplicação final. Então, hoje nós temos equipamentos disponíveis no mercado, hoje a LWT é uma representante Stratasys no Brasil, uma das pioneiras no segmento de manufatura aditiva e ela sim está atuando para fazer um desenvolvimento, um estudo de aplicações para peças finais. Então, a principal tecnologia que é mais comumente usada, digamos assim, é a tecnologia de FDM, Fusion Deposition Modeling, que realmente supre essa alta gama entre o protótipo e uma peça de metal, por exemplo. então gostaria de apresentar para vocês alguns materiais da tecnologia que já estão sendo utilizadas para aplicações de Aerospace e falar um pouquinho de como ela funciona. Então, muitos sabem, muitos entusiastas das tecnologias, inclusive, que estão nos assistindo agora, sabem que a tecnologia é voltada para aplicações onde se é necessário criar peças fortes, duráveis, dimensionalmente estáveis e com uma alta repetibilidade e que nós sim precisamos de um equipamento industrial para conseguir ter esse resultado, tá certo? Bom, basicamente os materiais que hoje se é possível extrusar, que se é possível garantir um perfeito glass melting point de um material para a gente conseguir fazer com a aplicação final, estão divididos entre três classes, a classe standard, a classe de engenharia e a classe de ultra performance. E é justamente essa última classe que eu gostaria de comentar com vocês, a classe de ultra performance que disponibiliza termoplásticos, ainda assim, são termoplásticos, mas para trabalhar com esse nível de aplicações finais. Hoje, os equipamentos da Stratus em tecnologia FBM conseguem suprir uma gama de materiais bastante grande, partindo desde a família ABS, com características até eletroestáticas, hoje temos disponíveis material ABS, SDS-D7, por exemplo, partimos para a família de um asa, de um policarbonato, policarbonato com ABS e já começamos a entrar na parte de engenharia de ultra performance, que é a parte que disponibiliza nylon, nylon 6, nylon 12 e o nylon CF, que é um nylon com fibra de carbono. Então, hoje já é possível instrudar em um equipamento de impressão 3D materiais de ultra performance, como no caso do nylon. Então, hoje nós imprimimos o nylon 12 com 35% de fibra de carbono não contínua. Então, é um material realmente para uma aplicação de uso final, deixando de lado um pouco aquela ideia de fabricação de protótipo. E além dos materiais já homologados para o uso aeroespacial, que é o Uten 1010 e o Uten 985, que exibe uma classificação mecânica muito alta, inclusive resistência térmica e outras características para uma aprovação e homologação aeroespacial. E é sobre esses materiais em específico que eu queria comentar com vocês de algumas aplicações que já estão sendo utilizadas. A resina, então, Uten 9085 é um termoplástico pioneiro para aplicações de alta performance, porque ele é leve, resistente e não dissipa chamas, como a classificação é o L94V0. Então, é um material próprio para trabalhar em aeronaves, em sistemas onde é uma aplicação crítica. Então, é um material totalmente homologado que exibe essas características até de resistência térmica de aproximadamente 153 graus de exposição. Tá certo? Outro material que é muito utilizado nesse setor aeroespacial é o Antero 840 CN03, que é um primo do PIC, digamos assim, do PKK. Então, ele exibe grande resistência mecânica, química e térmica, além das suas características de dissipação eletrostática. Então, ele é um material muito utilizado e com N aplicações dentro desse setor, onde exige realmente uma ultra performance dos materiais que são impressos. E agora, algumas aplicações de algumas empresas partindo do modelo de concepção, uma aplicação muito comum nesse setor de aeroespacial é impressão de protótipos ou de dispositivos para treinar pessoas, treinar pilotos, treinar funcionários que estão aí no meio desse tema aeroespacial. Então, essa empresa vai criar protótipos, cria dispositivos para ocasionar erros e fazer testes dentro de um campo para habilitar pilotos ou habilitar alunos aí que estão nesse meio de aeroespacial, porque é muito mais barato e muito mais rápido a construção. Tá certo? Outra área que também é muito utilizada os sistemas, as tecnologias de manufatura aditiva é na produção de peças de uso final. Então, a China no Airbus A350X já é equipado com mais de mil peças impressas e onde estão essas peças impressas, né? Então, muitos pilotos de companhias aéreas eles preferem uma mala de voo eletrônica ao invés de pesquisar através daqueles grossos manuais de voo, se eu posso dizer assim. E essa empresa projetou e empreendiu em 3D essa mala eletrônica de voo onde fica lá na cabine do piloto disponibilizando uma boa fixação para um tablet ou um dispositivo eletrônico. Então, ainda são peças simples, peças não críticas que não vão influenciar no voo na aerodinâmica de um equipamento de uma aeronave de um avião mas são produtos que já são já estão começando a ser produzidos para facilitar a produção de reposição de peças, né? Então, um fator muito importante quando o Airbus A350X optou pela substituição de peças impressas foi por conta do consumo de combustível então as peças termoplásticas elas são mais leves que peças de metal então o ganho não foi tanto no tempo ou no custo de fabricação desses modelos mas foi na redução do peso da aeronave melhorando o seu desempenho aí nas viagens tá certo? Um veículo um veículo branco ágil que percorre o deserto do Arizona foi criado né? Ele foi desenvolvido pensando em algumas peças por manufatura editiva pensando na substituição e na manutenção desse equipamento e é um vídeo dele que eu gostaria de mostrar pra vocês onde já estão atuando com esses protótipos e mandando peças impressas para o espaço E aí We retire the space shuttle this past year after 30 years of excellent service to our nation and it's time it had been a fantastic program it had done amazing things but now NASA's ready to really take the next step which is a more continued presence in outer space beyond low earth orbit our ultimate goal is to get humans to Mars when we started this project we thought we were really clever we had some technology we wanted to explore that involved multiple wheels and the ability to turn in any direction they thought well what if we build a cabin and have the crew go out for multiple days that's really where this small pressurized rover concept has really evolved into a space exploration vehicle so the SUV will hold two astronauts they basically live in this module in this rover it's your own personal SUV in space you always want it to be as light as possible you also want it to be strong enough that it's got your safety factors that nobody's going to get hurt you're going at several thousand miles per hour just to escape the earth's atmosphere so you've got to be able to handle all these vibrations and all these different things just to be able to get out into space and the vehicle can't be damaged there's probably around 60 to 80 parts on this particular rover it's all done by additive manufacturing for a lot of different reasons you know sometimes traditional manufacturing methods don't really work for some parts that you want to build where you can go with additive manufacturing and it's really simple it really takes no effort for what would otherwise be a very complex process whether it be ducting that's got flame retardant characteristics and properties to it to help keep people safe or different fixtures and different parts there's absolutely a place there's a lot of things So nesse dispositivo em especifico foram criadas diversas peças de manufatura aditiva peças ainda não críticas para aplicação aeroespacial porém com uma facilidade uma flexibilidade de fabricação de uma forma muito mais rápida e muito mais barata outras empresas também como a Aurora desenvolve e projeta equipamentos para manutenções para aplicações de manufatura aditiva utilizando-as para fazer protótipos de voo e aviões não tripulados então para testes aerodinâmicos e mecânicos para esses sistemas entre outras aplicações de protótipos funcionais dispositivos de guias de furação dispositivos de fixação para um controle de metrologia ou dispositivos para fabricação de outras peças também é um fator muito utilizado nessa área aeroespacial e na parte de tooling como o Sérgio muito bem colocou que é um dos processos mais utilizados nesse segmento e quando a gente não consegue chegar ao produto final com as tecnologias de manufatura aditiva conseguimos criar ferramentas para que essa peça seja criada então imprimindo em um material chamado UTEM1010 que eu comentei com vocês eles criaram um modelo para fazer o molde a geometria a forma desse material composto no caso de fibra de carbono então utilizamos a tecnologia para fazer de uma forma muito mais rápida e também muito mais barata uma ferramenta para essa criação da peça final então atualmente você produz peças personalizadas e configuradas sob demanda você lida com a produção de baixo volume dispensiosa e um tempo e com um tempo reduzido para produzi-las você tem produtos com ciclos de produção e custos com uma alta taxa de revisão existem oportunidades para se redesenhar dos seus modelos atuais e existem oportunidades de substituição de componentes metálicos essas são algumas das perguntas que a gente tem que a gente tem que nos questionar quando buscamos implementar as tecnologias de manufatura aditiva dentro do processo dentro das aplicações voltadas para a aeroespacial então são questões que tem que ser respondidas e estudadas com muito cuidado tá bom? Bom gente o que levar da manufatura aditiva nesses processos? Há diversas tecnologias e materiais não se limite a uma só tecnologia surpresas em tecnologias disruptivas uma palavra que a gente coloca para uma tecnologia nova que ainda tende a ser bastante descoberta sempre acontece use, teste, entenda e arrisque a experimentação é a melhor alternativa dentro dessa tecnologia manufatura é um processo bastante novo então mude a sua forma de pensar como a gente colocou dos módulos e otimizações topológicas que precisam ser criadas nos seus modelos há muitas oportunidades de utilização das tecnologias então aquele velho clichê que a gente coloca pense fora da caixa e a cada dia aparece algo novo mantenha-se e conte com a LWT para você se manter atualizado tá bom gente mais dúvidas a gente está à disposição de todos vocês e eu acho que o Thiago vai dar uma palavra final para a gente se despedir muito obrigado viu obrigado Soares obrigado a vocês que nos acompanharam no dia de hoje lembrando que o nosso horário é dividido em três indústrias e amanhã abordaremos o tema para a indústria automotiva será um prazer tê-lo conosco novamente caso tenha alguma dúvida ou queira interagir com a nossa equipe estamos à disposição no e-mail comercial arroba lwtsistemas.com.br aproveito para convidá-lo a acessar o nosso site acessar os nossos conteúdos exclusivos os nossos blogs ou redes sociais esperamos que tenhamos frutado o nosso conteúdo de hoje bom almoço uma ótima tarde e até breve pessoal tchau